Se eu soubesse ouvir o vento Se eu soubesse ler o rio E se no meu pensamento eu pudesse ler o mar Se eu soubesse ver a vida do jeito que a vida vem Certamente eu viveria cantando amém Se eu soubesse ler o tempo e os seus sinais Se eu pudesse ver o dedo de Deus criando mais Se eu pudesse ver que Deus não parou Seu trabalho ainda não terminou Certamente adoraria bem mais quem me criou Certamente adoraria bem mais quem me criou Se eu soubesse ouvir o vento Se eu soubesse ler o rio E se no meu pensamento eu pudesse ler o mar Se eu soubesse ver a vida do jeito que a vida vem Certamente eu viveria cantando amém Se eu soubesse ouvir o tempo e os seus sinais Se eu soubesse ler o tempo e os seus sinais Se eu pudesse ver o dedo de Deus criando mais Se eu pudesse ver o tempo e os seus sinais Se eu soubesse ouvir o tempo e os seus sinais Certamente adoraria bem mais quem me criou Se eu soubesse ler o tempo e os seus sinais Se eu pudesse ver o dedo de Deus criando mais Se eu pudesse ver que Deus não parou Se o trabalho ainda não terminou Certamente adoraria bem mais quem me criou Certamente adoraria bem mais quem me criou Se tu nos amas, então nos chamas Amar é partilhar Quem ama chama, quer atenção Todo amor termina em vocação Se tu nos amas, então nos chamas Amar é partilhar Quem ama chama, quer atenção Todo amor termina em vocação Eu sei que fui chamado e sou chamado Vocacionado pra fazer a paz O que eu preciso é aprender bem mais Sobre o jeito de fazer a paz Se tu nos amas, então nos chamas Amar é partilhar Quem ama chama, quer atenção Todo amor termina em vocação Se tu nos amas, então nos chamas Amar é partilhar Quem ama chama, quer atenção Todo amor termina em vocação Eu sei que a minha vida é bem mais viva Quando eu me sinto fazedor da paz O que eu preciso é aprender bem mais Sobre o jeito de fazer a paz Se tu nos amas, então nos chamas Amar é partilhar Amar é partilhar Quem ama chama, quer atenção Todo amor termina em vocação Se tu nos amas, então nos chamas Amar é partilhar Quem ama chama, quer atenção Todo amor termina em vocação Todo amor termina em vocação Todo amor termina em vocação Amar é partilhar Se tu noia Como uma tropa Meu espírito está, meu espírito está, em sintonia com meu Deus. Meu espírito está, meu espírito está, em sintonia com meu Pai. Meu espírito está, meu espírito está, em sintonia com meu coração. Meu espírito está, meu espírito está, em sintonia com meu Deus. Meu espírito está, meu espírito está, em sintonia com meu Pai. Meu espírito está, meu espírito está, em sintonia com meu Pai. Meu espírito está, meu espírito está, em sintonia com meu Deus. Meu espírito está, meu espírito está, em sintonia com meu Pai. Meu espírito está, meu espírito está, em sintonia com meu Pai. Meu espírito está, meu espírito está, em sintonia com meu Pai. Pura como fonte cristalina, e mais menina que as ondas do mar. Teu Senhor pediu teu Senhor, teu Senhor pediu teu sim, Livre desde o tempo de menina, teu coração vai me falar. O teu segredo, Maria, eu vou desvendar E neste mar de alegria eu vou navegar Ai, se eu pudesse, eu faria meu mundo mudar E o teu segredo, Maria, iria contar Teu senhor te fez mulher e teu coração se fez ternura Jardim florido em matizes de luz E se o mundo te entender, levarás a cada criatura A doce paz do teu Jesus O teu segredo, Maria, eu vou desvendar E neste mar de alegria eu vou navegar Ai, se eu pudesse, eu faria meu mundo mudar E o teu segredo, Maria, iria contar Iria contar A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Por isso nada me faltará Meu pastor é o Senhor Por isso nada me faltará Há milhares de pastores a cuidar do seu rebanho Eu, porém, já tenho o meu pastor Ele sabe quem eu sou e eu sei quem ele é Jesus Cristo é o pastor da minha fé Meu pastor é o Senhor Por isso nada me faltará Meu pastor é o Senhor Por isso nada me faltará Meu pastor é o Senhor Por isso nada me faltará Por colinas verdejantes e riachos de água pura Meu pastor sabe onde nos levar Ele sabe nos levar E nos mostra a direção Dá sentido ao meu inquieto coração Meu pastor é o Senhor Por isso nada me faltará Meu pastor é o Senhor Por isso nada me faltará Meu pastor é o Senhor Por isso nada me faltará Meu pastor é o Senhor Por isso nada me faltará Meu pastor é o Senhor José trabalhava na carpintaria Cuidando o zeloso da sua Maria Maria esperava chegar sua hora No ventre levava seu filho e Senhor Mas eis que um decreto Os arranca do teto Que foi testemunha do mais puro amor E assim foi que antes de haveres nascido Te viste banido pelo imperador Por longas estradas que ainda não vias Sem reira nem beira Calado seguias No ventre materno escondido rumavas Pra onde mandava teu pai lá do céu Mas eis que em Belém não encontras morada Maria cansada não pôde esperar E assim tu nasceste mirando as estrelas No ventre da terra e distante do lar A tua pobreza escondia um segredo E naquele palácio um patrão teve medo E dizem que o rei paranoico e doente Num gesto demente mandou te matar Mas eis que José pressuroso e aflito Se asila no Egito pra te proteger E assim foi que ainda pequeno e calado Te viste exilado pra sobreviver Voltaste do exílio para a Galiléia Que o filho do rei governava a Judéia Na carpintaria da casa de aldeia Não representava-se perigo nenhum José e Maria te viram crescendo E era ali um por todos e todos por um Mas eis que o fiel carpinteiro morria Levaste Maria pra Cafarnaum A vida era dura Passavam os dias O tempo chegara E de casa partias Alguém perguntou De em que lado moravas Disseste em resposta O que dizem milhões Se queres saber O caminho que eu traço Acompanha meu passo Vem ver e sentir As aves do céu E as raposas Têm casa Mas eu nem sequer Tenho aonde dormir Eu olho os milagres De arquitetura Colossos enormes Rasgando as alturas E penso no povo E penso no povo Que sofre e padece Por falta de teto De amor e de pão E leio o decreto Que o tira do teto Porque não pagou Seu patrão e credor E tu que já foste pisado E esmagado Exilado e humilhado Liberta teu povo Liberta Senhor E tu que já foste pisado E esmagado Exilado e humilhado Liberta teu povo As sementes Desperdiçadas Ninguém colheu Ninguém comeu Ninguém guardou Ninguém plantou As sementes Abandonadas Ninguém notou Ninguém tocou Ninguém pensou Em multiplicar Havia vida Havia vida Naquelas sementes Mas havia gente Que não as queria E existe gente Que até não se importa Se a semente é morta Ao raiar do dia Não se fez fruto Porque alguém não quis Por causa dela Alguém era infeliz Tão pequenina E tão indesejada Por isso mesmo Ela foi massacrada Tão pequenina E tão indesejada Por isso mesmo Ela foi massacrada Tão pequenina Tão pequenina Tão pequenina Sem ódio Mas também sem medo A palavra do Senhor Proclamarei Sem ódio Mas também sem medo Sem medo A palavra do Senhor Proclamarei A palavra do Senhor É como fogo Ela me queima A palavra do Senhor É como água Ela me lava Ela me leva A me arriscar Por meus irmãos Sem ódio Mas também sem medo A palavra do Senhor Proclamarei Sem ódio Sem ódio Mas também sem medo A palavra do Senhor Proclamarei A palavra do Senhor É como fogo Ela me queima A palavra do Senhor É como água Ela me lava Ela me leva A me arriscar Por meus irmãos Sem ódio Mas também sem medo A palavra do Senhor Proclamarei Sem ódio Mas também sem medo A palavra do Senhor Proclamarei Sem ódio Mas também sem medo A palavra do Senhor Proclamarei Sem ódio Mas também sem medo A palavra do Senhor Proclamarei Sem ódio Mas também sem medo A palavra do Senhor Mas também sem ódio A palavra do Senhor Mas também sem medo A palavra do Senhor A palavra do Senhor Amém Mes ódio E a palavra do Senhor Quando se descobre a santidade do Senhor Fica bem mais fácil entender o que é o amor Santo é o amor Fonte cristalina Água de nascente Silenciosamente vai mudando um coração Tudo se transforma Nada é mais o mesmo Quem viveu a esmo agora sabe a direção Quando se descobre a santidade do amor Fica bem mais fácil entender o Criador Santo é o Senhor Paz que não termina Sempre sol nascente Silenciosamente vai tocando nosso ser Tudo faz sentido Nada está perdido Quem se viu vencido agora Sabe o que é vencer O que é vencer O que é vencer Quando se descobre a santidade do Senhor Quando se descobre a santidade de Jesus Fica bem mais fácil entender o Criador Fica bem mais fácil encarar a grande luz Santo é Jesus Santo é Jesus Santo é Jesus Sol maior que o mundo Brilho permanente Silenciosamente a dominar a escuridão Tudo vai mudando Tudo vai mudando Paz é o que se sente Deus se faz presente Dentro deste coração O que é vencer Senhor Vem de piedade de nós Senhor Vem de piedade de nós Cristo Vem de piedade de nós Senhor Senhor Vem de piedade de nós Senhor Vem de piedade de nós Eu aqui sentado e pensativo Eu tentando achar minhas respostas E as águas do rio a correr Águas do rio a correr Se eu não fizer minhas respostas Se eu não fizer minhas respostas A vida prosseguirá Se eu não fizer minhas respostas O trem não fizer minhas respostas O trem não fizer minhas respostas Eu não fizer minhas respostas Eu não fizer minhas respostas E as águas do rio a correr Águas do rio a correr Se eu não fizer minhas respostas Se eu não fizer minhas respostas Se eu não fizer minhas respostas Eu não fizer minhas respostas Se eu não fizer minhas respostas Se eu não fizer minhas respostas E caminhar, é preciso caminhar E caminhar, é preciso caminhar E caminhar, é preciso caminhar Venho cantar meu canto, cheio de amor e vida Venho louvar aquela quem chamo Senhora de Aparecida Venho louvar Maria, Mãe do Libertador Venho louvar a Virgem de Cor, Morena por seu amor Venho louvar a Virgem de Cor, Morena por seu amor Quero lembrar os fatos que aconteceram naquele dia Quando por entre as redes aquela imagem aparecia Vendo surgir das águas a tosca imagem de negra cor Agradeceram todos a Mãe do Cristo por tanto amor Quero entender o culto que começou desde aquele dia Muitos não compreendem dizendo ser uma idolatria Mas neste simbolismo daquela imagem de negra cor Chega-se com Maria ao Santuário do Salvador Chega-se com Maria ao Santuário do Salvador Venho cantar meu canto, cheio de amor e vida Venho louvar aquela quem chamo Senhora de Aparecida Venho louvar Maria, Mãe do Libertador Venho louvar a Virgem de Cor, Morena por seu amor Venho louvar a Virgem de Cor, Morena por seu amor Torno a lembrar os fatos que agora alocam a tanta gente Esta Senhora humilde de cor morena se fez presente Numa nação aonde imperava a mancha da escravidão Nossa Senhora escura nos diz que o Cristo nos quer irmãos Nossa Senhora escura nos diz que o Cristo nos quer irmãos Hoje que eu vejo gente voltar e contente de Aparecida Penso na minha igreja com os pequenos comprometidas Penso nas diferenças que ainda ferem o meu país Feliz Peço que a Mãe do Cristo conduza ao povo ao final feliz Peço que a Mãe do Cristo conduza ao povo ao final feliz Venho cantar o meu canto, cheio de amor e vida Venho louvar aquela quem chamo Senhora de Aparecida Venho louvar Maria, Mãe do Libertador Venho louvar a Virgem de Cor, Morena, por seu amor Venho louvar a Virgem de Cor, Morena, por seu amor Hoje eu me fiz romeiro sem ilusão e sem utopia Fui visitar a casa que construíram pra Mãe Maria E no meu jeito simples de entender esta devoção Virgem Morena, eu disse, conduz meu povo à libertação Virgem Morena, eu disse, conduz meu povo à libertação Virgem Morena, eu disse, conduz meu povo à libertação Virgem Morena, eu disse, conduz meu povo à libertação O silêncio está cantando uma canção de amor e paz O silêncio está cantando uma oração por os outros Muita gente vive sem amor, vive em soledade Mas aqui, na casa do Senhor, a soledade já não existe mais A soledade já não existe mais Música O silêncio está cantando, pedindo paz, dizendo amor O silêncio segue falando Pon tua esperança em o Senhor Muita gente vive sem amor Vive em soledade Mas aqui em casa do Senhor A soledade já não existe mais 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 Seguidor dos passos teus É o meu coração Senhor Aprendiz da tua graça Meu Senhor eu sou Aprendiz da caridade Também quero ser Falta muito meu Senhor Para eu me converter É sincero a minha prece É sincero o meu querer Saber mais a teu respeito Para poder compreender O que é ser religioso E a justiça o que ela é Ser sincero e corajoso Consequências de uma fé É sincero a minha prece É sincero o meu querer Saber mais a minha prece Saber mais a teu respeito 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 Para poder compreender O que é ser religioso O que é ser religioso E a justiça o que ela é Ser sincero e corajoso Consequências de uma fé É sincera a minha prece É sincero o meu querer É sincero o meu querer Saber mais a teu respeito 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 Para poder compreender O que é ser religioso E a justiça o que ela é Ser sincero e corajoso Consequências de uma fé Consequências de uma fé Consequences de uma fé De que me adianta louvar a Deus Me ajoelhar e me vencer Sali logo adiante ao encontrar o meu irmão Disser que não tenho tempo de me envolver Serei julgado pelo meu Senhor por tudo que eu fizer Pelo que eu não fizer, por meu irmão Serei julgado pelo meu Senhor Serei julgado pelo meu Senhor por tudo que fizer Pelo que eu não fizer, por meu irmão Serei julgado pelo meu Senhor De que me adianta louvar a Deus Me ajoelhar e me vencer Serei julgado pelo meu Senhor por tudo que eu fizer Pelo que eu não fizer, por meu irmão Serei julgado pelo meu Senhor Serei julgado pelo meu Senhor por tudo que fizer Pelo que eu não fizer, por meu irmão Serei julgado pelo meu Senhor É quando a minha fé balança E aquilo que eu achava certo eu já não acho mais É quando o coração se cansa E perde o pique da esperança que conduz à paz É quando crer em Deus fica difícil demais E o mundo nos crucifica porque temos fé Nessas horas eu digo e direi Digo e direi Sei em quem acreditei Nessas horas eu digo e direi Digo e direi Sei em quem acreditei É quando o coração vacila E aquilo que eu queria tanto eu já não quero mais É quando o sentimento oscila E como que num desencanto já não crê na paz É quando fazer o bem fica difícil demais E a gente até se arrepende do bem que já fez Nessas horas eu digo e direi Digo e direi Sei em quem acreditei Nessas horas eu digo e direi Digo e direi Sei em quem acreditei Sei em quem acreditei Sei em quem acreditei Tirou tanta gente das trevas Levou tanta gente pra luz Levou tanta gente ao caminho da paz Tirou tanta gente da cruz Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus É Jesus Deus de Deus e Luz da Luz Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus É Jesus Deus de Deus e Luz da Luz Tirou tanta gente das ruas Mostrou-lhes o que era viver Levou tanta gente pra casa do Pai E fez tanta gente crescer Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus É Jesus Deus de Deus e Luz da Luz Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus É Jesus Deus de Deus e Luz da Luz Tirou minha irmã do pecado Do vício livrou meu irmão E eu que também tantas vezes E eu que também tantas vezes errei Com Ele encontrei o perdão Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus É Jesus Deus de Deus e Luz da Luz Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus É Jesus Deus de Deus e Luz da Luz Mostrei a Jesus meus fracassos, mostrei-lhe também meu amor E Ele me abriu os Seus braços, aos poucos me fez vencedor Seu nome é Jesus, Deus de Deus e luz da luz Seu nome é Jesus, Deus de Deus e luz da luz Deus de Deus e luz da luz Abraçando-se, valorizando-se, corações em Deus Eis a minha família, a caminho do céu Eis a minha família, a caminho do céu Perdoando-se, compreendendo-se, cada dia melhor Eis a minha família, santuário do amor Eis a minha família, santuário do amor As vezes a gente ainda erra, lá em casa ninguém é perfeito E quando acontece um problema, a gente não faz escarcel Já somos família na terra, seremos família no céu Já somos família na terra, seremos família no céu Escutando e dialogando, cada dia a mais Eis a minha família, a caminho da paz Eis a minha família, a caminho da paz Meditando e participando, olhos no amanhã Eis a minha família, generosa e cristã Eis a minha família, generosa e cristã Abraçando-se, valorizando-se, corações em Deus Eis a minha família, a caminho do céu Eis a minha família, a caminho do céu Perdoando-se, compreendendo-se, cada dia melhor Eis a minha família, santuário do amor Eis a minha família, santuário do amor As vezes a gente ainda erra, lá em casa ninguém é perfeito E quando acontece um problema, a gente não faz escarcel Já somos família na terra, seremos família no céu Já somos família na terra, seremos família no céu Já somos família na terra, seremos família no céu Já somos família na terra, seremos família no céu Sobre Deus eu não sei quase nada Eu só sei que Deus é paz Eu nunca vi seu rosto, mas eu sei que Deus é paz Eu nunca vi o vento, mas eu sei as coisas que Ele faz Quando eu deixo me tocar por Deus Então eu sei que Deus é paz Sobre Deus eu não sei quase nada Eu só sei que Deus é luz Eu nunca vi o vento, mas eu sei que Deus é luz Quando eu deixo Deus me iluminar Então eu sei que Deus é luz Então eu sei que Deus é luz Então eu sei que Deus é luz Se o mundo soubesse, Senhor A razão que me trouxe aqui Se o mundo soubesse, Senhor A razão que me prende aqui Não, amor, o separando quem convive no Senhor Minha vida está cantando Minha vida está cantando Para sempre o teu amor Vai, minha alma Vai louvar o Senhor Vai, minha alma Vai louvar o Senhor Se o mundo soubesse, Senhor O segredo de contemplar Viveria melhor teu amor Saberia talvez amar Não, amor, o separando quem convive no Senhor Minha vida está cantando Para sempre o teu amor Vai, minha alma Vai louvar o Senhor Vai, minha alma Vai louvar o Senhor Se Jesus chegasse agora E tivesse um microfone Pra espalhar a sua ideia Se Jesus voltasse agora E dissesse as mesmas coisas Que falou na Galiléia Muita gente escutaria Pouca gente ligaria Pra Jesus de Nazaré Ou talvez deturparia O que Jesus transmitiria Ao falar de amor e fé Muita gente o seguiria E seus milagres pediria Pra poder ganhar mais pão Ou talvez agrediria Pois Jesus se negaria Pra trazer tal solução Se Jesus chegasse agora E tivesse um microfone Pra espalhar a sua ideia Se Jesus voltasse agora E dissesse as mesmas coisas Que falou na Galiléia Muita gente exigiria Que Jesus se rebelasse Proclamasse outra nação E Jesus não cederia E novamente falaria Do seu reino de perdão Muita gente enquadraria Jesus Cristo em seu esquema Pra poder sobreviver E Jesus se negaria E novamente morreria Pra fazer alguém viver Se Jesus chegasse agora E tivesse um microfone Pra espalhar a sua ideia Se Jesus voltasse agora E dissesse as mesmas coisas Que falou na Galiléia Se Jesus chegasse agora E tivesse um microfone Pra espalhar a sua luz De que lado eu estaria Ao chegar aquele dia De Jesus morrer na cruz E a noite E a noite E a noite Até a noite Até a noite E ele Shalom, shalom, shalom I go to the land of miracle, of love and joy And do what the children do when they find a toy Shalom, 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 shalom Shalom, 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 shalom Shalalalalala, let us sing shalom Shalalalalala, let us sing shalom Shalom, 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 shalom Shalom, 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 shalom I live as a man who is here but he wants to go Someday I shall find a place and I'll rest my soul Shalom, 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 shalom Shalom, 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 shalom Shalalalalala, let us sing shalom Shalom, 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 shalom I tell everyone I see that I love my Lord My hakim is all the love it can afford Shalom, 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 shalom Shalom Shalom, 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 sh Signore, ciao, ormai da muito tempo o meu cuore não te procurava. Signore, ciao, eu tive a nostalgia e eu decidi de voltar. Eu fiz milhares, voando em um céu, mas agora eu volto ao nido, Dove so que atendi me, da quando son partito, vagai ao infinito e avevo il cuore triste. Oggi sono, perché volevo libertà, non l'ho trovata mai, la mia identità l'ho persa quando andai. Signore, ciao, ormai da muito tempo o meu cuore não te procurava. Signore, ciao, eu tive a nostalgia e eu decidi de voltar. Signore, ciao, ormai da muito tempo o meu cuore não te procurava. Signore, boa notícia de vontade para feliz. Mas torno a te, perpenio, infine te o capito, la vida que eu busco. In te l'avevo já Volevo liberdade, não l'ho encontrada mai A minha identidade l'ho persa quando andai A minha identidade l'ho persa quando andai Só a Deus nós adoramos Só a Deus nós adoramos E a ninguém e nada mais Maria nós veneramos Os anjos nós veneramos Os santos nós veneramos Porque são mensageiros da paz E porque em Jesus Cristo Nossa igreja proclama também Jesus é Senhor, Jesus é Senhor Jesus é Senhor do Reino dos Céus Jesus é amor, Jesus é amor E quem nos conduz é Jesus A igreja revela São Jesus Jesus é amor, Jesus é amor Que são mensageiros da paz E quem nos conduz Só a Deus nós adoramos 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 Os santos nós veneramos Porque são mensageiros da paz E por crer em Jesus Cristo Nossa igreja proclama também Jesus é Senhor, Jesus é Senhor Jesus é Senhor, o reino dos céus Jesus é amor, Jesus é amor E quem nos conduz é Jesus A igreja venera Só a Deus nós adoramos Só a Deus nós adoramos Se o mundo supiera, Senhor A razão que me trajo aqui Se o mundo supiera, Senhor A razão que me une a Ti Nada pode me perturbar Porque vivo em Senhor Hoje minha vida vai cantando A grandeza de Su amor Palma minha Canta, 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 Senhor Palma minha Canta, 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 Senhor Se o mundo supiera, Senhor A razão que me trajo aqui Se o mundo supiera, Senhor A razão que me une a Ti Nada pode me perturbar Porque vivo em Senhor Hoje minha vida vai cantando A grandeza de Su amor Palma minha Canta, canta, Senhor Palma minha Canta, canta, Senhor Palma minha Canta, 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 Senhor Palma minha Canta, 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 Senhor Só Deus no céu Só Ele sabe Só Ele sabe Dos meus problemas E dos meus pecados Só Ele sabe Se eu quis Fazer os outros felizes Só Ele sabe Se errei E se os meus erros Eu reparei Só Deus no céu Só Deus conhece O conteúdo Da minha prece Só Ele sabe Só Ele sabe Se oro ou não oro Se choro ou não choro Por meus pecados Só Deus no céu Só Deus no céu Só Ele sabe Se eu quis Dos meus problemas Dos meus pecados Só Ele sabe Se eu quis Só Deus no céu Fazer os outros felizes Só Ele sabe Se errei E se os meus erros eu reparei Só Deus no céu, só Deus conhece O conteúdo da minha prece Só Ele sabe se oro ou não oro Se choro ou não choro Por meus pecados Só Deus no céu, só Deus conhece O conteúdo da minha prece Só Ele sabe se oro ou não oro Se choro ou não choro Por meus pecados Quando eu canto este meu canto Sussurrado Mergulhado na contemplação Vem alguém dizer que eu sou alienado Que eu não luto pelos meus irmãos Quando eu sinto o coração ficar cansado Canto um canto de libertação Vem alguém dizer que agora estou mudado Que meu canto não conduza a oração Ensina-me, Senhor, a falar Que em meus lábios a palavra seja pura Ensina-me a gritar a verdade E mais inquieta Sem jamais perder a paz E a ternura Quando eu canto este meu canto sussurrado Sussurrado Mergulhado na contemplação Vem alguém dizer que eu sou alienado Que eu não luto pelos meus irmãos Quando eu sinto o coração Quando eu sinto o coração ficar cansado Canto um canto de libertação Vem alguém dizer que agora estou mudado Que meu canto sussurrado Que meu canto não conduza a oração Ensina-me, Senhor, a falar como profeta Que em meus lábios a palavra seja pura Ensina-me a gritar a verdade mais inquieta Sem jamais perder a paz e a ternura Amém, amém, amém Amém, amém, amém Sei que vês o meu pecado Nada escapa ao teu olhar Sabes quanto eu tenho orado Então tu vês o meu desejo de mudar Sei que tens misericórdia Sei que sabes perdoar Então tu sabes quanto eu tenho orado Porque sozinho eu não consigo me encontrar Sou pecador, Senhor, infelizmente eu sou Qual filho pródigo que ainda não voltou Se ajoelhado aqui me vês Aqui da minha pequenez Conheces bem meu coração Então tu sabes que outra vez Eu vim pedir o teu perdão Sei que vês o meu pecado Nada escapa ao teu olhar Sabes quanto eu tenho orado Então tu vês o meu desejo de mudar Sou pecador, Senhor, infelizmente eu sou Qual filho pródigo que ainda não voltou Se ajoelhado aqui me vês Aqui da minha pequenez Conheces bem meu coração Então tu sabes que outra vez Eu vim pedir o teu perdão Eu vim pedir o teu perdão Eu vim pedir Eu vim pedir o teu perdão Eu vim pedir o teu perdão Eu vim para mim Não vejo Eu não vejo Eu vim pedir o perim Eu não vejo Se ajoelhado aqui me vós Eu vim pedir o amor Eu vim pedir o teu perdão Eu não vejo Eu vivo Sim, aceito o teu querer Se tem que ser Que seja como queres Sim, eu sei que tens poder E sei também Que às vezes interferes Merecer Eu não mereço Mas venho suplicar Se podes me livrar do meu pecado A mim que tanta vez andei errado Em nome do teu filho Liberta-me, Senhor Se podes me livrar da minha dor Embora eu seja ainda um pecador Em nome do teu filho, Jesus Liberta-me, Senhor Eu não mereço Sim, aceito o teu querer Se tem que ser Que seja como queres Sim, eu sei que tens poder E sei também E sei também Que às vezes interferes Merecer Eu não mereço Mas venho suplicar Se podes me livrar do meu pecado A mim que tanta vez andei errado A mim que tanta vez andei errado A mim que tanta vez andei errado Embora eu seja ainda um pecador Em nome do teu filho, Jesus Em nome do teu filho, Jesus Liberta-me, Senhor Al o teu pai de fragrância Vaz Acres Amor FrancesAT Car Amor 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 Meu professor de sociologia Costumava sempre nos dizer que não Que não existe solução Aonde um povo não responde A mais velha questão E a questão é repartir o pão Em partes justas de maneira tal Que faz sucesso o povo que reparte E o que não reparte sempre se dá mal Que faz sucesso o povo que reparte E o que não reparte Sempre se dá mal Pois eu vivi pra ver esta verdade Fui viver lá fora e constatei que não Que não existe solução Aonde um povo não responde A mais velha questão E a questão é mais que social De tal maneira é uma questão maior Que faz sucesso o povo que reparte E o que não reparte fica na pior Que faz sucesso o povo que reparte E o que não reparte Que faz sucesso o povo que reparte Fica na pior Já vi miséria em cima de miséria Mas a brasileira é muito mais boçal Temos de tudo mas nos falta tudo Porque nesta terra tudo é colossal E é colossal também a ilusão De quem se esconde atrás do capital Se em cada cem setenta não tem nada Os trinta que tem tudo não sossegarão Se em cada cem setenta não tem nada Os trinta que tem tudo Não terão sossego Por isso aquele que tiver dinheiro Faça o que é preciso pelo seu irmão Se falta pão na casa do operário O lucro do empresário é coisa de ladrão Pois a questão é repartir o pão Em partes justas de maneira tal Que o que se come em casa do empresário Na do operário seja o mesmo pão Que o que se come em casa do empresário Na do operário Seja tal e qual Eu já disse muitas vezes Neste templo e neste altar Quero te louvar Quero te louvar Quero te louvar Oh meu senhor Mas está cada vez mais E cada dia mais esquisito Que foste um servo sofredor Estás presente onde existe alguma dor Que foste um servo sofredor Que foste um servo sofredor Que foste um servo sofredor Estás presente onde existe algum valor Por isso eu quero te louvar Quero te louvar Quero te louvar sem esquecer Que na montanha todos temos que descer Depois da peste há muita coisa que fazer Por quem não veio e não virá Se eu não for lá Por quem não veio e não virá Se eu lá não for Levar o teu amor Eu já disse muitas vezes Neste templo e neste altar Quero te louvar Quero te louvar Oh meu senhor Mas está cada vez mais E cada dia mais Explícito Que foste um servo sofredor Estás presente onde existe alguma dor Estás presente onde existe alguma dor Alguma dor Que foste um servo sofredor Estás presente onde existe alguma dor Alguma dor Alguma dor Estás presente onde existe alguma dor Alguma dor Alguma dor Por isso eu quero te louvar Quero te louvar sem esquecer Que da montanha todos temos que descer Depois da peste há muita coisa que fazer Por quem não veio e não virá se eu não for lá Por quem não veio e não virá se eu não for levar o teu amor A Música 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 E aí Eu também suplicarei que o novo dia não me traiga nenhum mal Deus, oh Deus, que me criaste, que a vida me chamaste e com o sol me iluminaste Condúce-me agora e para sempre Condúce-me agora e para sempre Condúce-me agora e para sempre Amém 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 De burgueses todos nós temos um pouco E outro pouco de poetas e de loucos E rebeldes todos somos uma vez Campeões da liberdade imaginada Cavalgando rocinantes pela estrada Repetimos o que Dom Quixote fez Repetimos o que Dom Quixote fez Nos armamos cavaleiros da cruzada do amor Nos tornamos justiceiros seja onde e como for Uma ideia na cabeça, um diploma em cada mão E uma ideologia com sabor de religião Um milhão de preconceitos contra quem for diferente E umas vinte frases feitas Nivelando a nossa mente E esse jeito todo esperto de ser intelectuais Mas se alguém chegar mais perto Vê poeira Nada mais Cidadãos vitolares A verdade se estamos E aceitamos somente O que agrava os ouvidos Somos muito atrevidos com Deus Somos muito atrevidos com Deus Porque não intervém, não vem e corrige A burrice dos homens Doutores de um só livro Ou de uma teoria Cuspimos cada dia No prato que ele temperou De burgueses todos nós temos um pouco E outro pouco de poetas e de loucos E rebeldes todos somos uma vez Campeões da liberdade imaginada Cabalgando rocinantes pela estrada Repetimos o que Dom Quixote fez Repetimos o que Dom Quixote fez Puxarei um salmo de louvor ao Senhor E nós responderemos ao teu salmo de louvor Puxarei um salmo de louvor ao Senhor E nós responderemos ao teu salmo de louvor Salmo de louvor eterno Salmo de louvor sem fim Salmo de louvor eterno Salmo de louvor sem fim Salmo de louvor eterno Salmo de louvor sem fim Louvem a Deus criaturas Louvem a Deus sem cessar Louvem a Deus nas alturas, louvem a Deus terra e mar Louvem a Deus com tambores, louvem a Deus a cantar Louvem a Deus com guitarras Louvem a Deus a dançar Louvem a Deus, toquem pra Deus, cantem pra Deus, dancem pra Deus Salmo de louvor eterno, salmo de louvor sem fim Salmo de louvor eterno, salmo de louvor sem fim Salmo de louvor eterno, salmo de louvor sem fim Louvem a Deus com trompetas, louvem a Deus com forais Com claudas e clarinetas, louvem a Deus mais e mais Louvem a Deus com pandeiros, louvem a Deus a cantar Noites e dias inteiros, louvem a Deus sem cessar Louvem a Deus, toquem pra Deus, cantem pra Deus, dancem pra Deus Salmo de louvor eterno, salmo de louvor sem fim Salmo de louvor eterno, salmo de louvor sem fim Salmo de louvor eterno, salmo de louvor sem fim Salmo de louvor eterno Salmo de louvor eterno Salmo de louvor eterno Salmo de louvor eterno Feliz é quem leva a palavra E anuncia Jesus Com Jesus Cristo ele um dia reinará Feliz é quem ouve a palavra E mais feliz quem a faz Filho da paz ele então será Feliz é quem leva a palavra E anuncia Jesus Com Jesus Cristo ele um dia reinará Sobre a minha santa bíblia todo santo dia eu ponho mais um pão Que é pra que a minha família não esqueça nunca o que é ter religião Se algum pobre for lá em casa vai ganhar aquele pão Se não falta em minha casa eu quero que não falte nada o meu irmão Se não falta em minha casa eu quero que não falte nada o meu irmão Aprendi com Jesus Cristo que amar é isto é dar o coração E quem segue o seu caminho tem que ter carinho tem que ser irmão Quem não luta contra a fome Quem não luta contra a fome não tem Deus no coração Quem não sabe partilhar não sabe consagrar nem dar-se em comunhão Quem não sabe partilhar não sabe consagrar nem dar-se em comunhão Toda vez que chega a hora de trazer a oferta nesta procissão Dentro do meu envelope vai também a prece do meu coração Ponho nele a minha vida é um sinal de gratidão Aprendi que em toda missa existe um compromisso de libertação Aprendi que em toda missa existe um compromisso de libertação Tu que foste conhecido pelo simples gesto de partir o pão Tu que foste oferecido como sacrifício de libertação Eis aqui a minha oferta Dou-te parte do que é meu Tens me dado tanta paz Que é justo que o que é meu Também se torne teu Tens me dado tanta paz Que é justo que o que é meu Também se torne teu Que foi que eu vim fazer Em terra que não é minha Em terra que não é sua Em terra que não é nossa Em terra de um povo irmão Em terra de um povo irmão Somos todos estrangeiros Enquanto não vem a paz Somos todos estrangeiros Enquanto esta paz não vem Vim plantar uma semente de esperança E lembrar que somos todos peregrinos E gritar que somos todos estrangeiros Neste mundo em transição E espalhar por todo canto esta notícia Que somos todos irmãos Que somos todos irmãos Que somos todos irmãos Que foi que eu vim fazer Em terra que não é minha Em terra que não é sua Em terra que não é nossa Em terra de um povo irmão Em terra de um povo irmão Somos todos estrangeiros Enquanto não vem a paz Somos todos estrangeiros Vim plantar uma semente de esperança E lembrar que somos todos estrangeiros E gritar que somos todos peregrinos Neste mundo em transição Derramar por todo canto esta notícia Que somos todos irmãos Que somos todos irmãos Que somos todos irmãos Toda vez que o mundo nos falar Deixe o sentimento se manifestar Deixaremos que o mundo fale mais Só seguiremos a palavra de Jesus Toda vez que o mundo nos falar Deixe o sentimento se manifestar Deixaremos que o mundo fale mais Só seguiremos a palavra de Jesus Porque a palavra do Senhor Porque a palavra do Senhor é pura Porque a palavra do Senhor tem conteúdo Porque a palavra do Senhor nos faz pensar E quem não pensa fala coisas que não deve E quem não pensa acaba dando o que pensar Toda vez que o mundo nos falar Toda vez que o mundo nos falar Deixe o sentimento se manifestar Deixaremos que o mundo fale mais Só seguiremos a palavra de Jesus Toda vez que o mundo nos falar Deixe o sentimento se manifestar Deixaremos que o mundo fale mais Só seguiremos a palavra de Jesus Só seguiremos a palavra de Jesus Só seguiremos a palavra de Jesus Soñadores de paz Hacedores de paz Construtores de paz Soñadores de paz Hacedores de paz Construtores de paz Cristianos de un novo tempo Donde todos debemos luchar Si uno sueña alguna cosa Por la paz Entonces debe arriesgar Hay que buscar Hay que buscar Hay que anunciar Hay que imitar Hay que llevar El pan y la paz Soñadores de paz Soñadores de paz Hacedores de paz Construtores de paz Soñadores de paz Soñadores de paz Soñadores de paz Hacedores de paz Construtores de paz Construtores de paz Cristianos de un nuevo tiempo Donde todos debemos luchar Si uno sueña Si uno sueña alguna cosa Por la paz Entonces debe arriesgar Hay que buscar Hay que anunciar Hay que imitar Hay que llevar El pan y la paz Hay que llevar El pan y la paz Hay que llevar El pan y la paz El pan y la paz De converter E perdoar O coração Somente o teu amor Tenta o poder Tocar um coração Que andou errado Livrar um pecador Do seu pecado Dar novo rumo Ao coração Que se perdeu Se libertaste o coração De tanta gente Também podes libertar O meu Não há religião Sem conversão Não há igreja Sem perdão Só pode confessar Que te encontrou Aquele que admite Que pecou Depois pediu Perdoou Perdoou E resolveu Voltar Voltar pra casa E ser de Deus Mudaste tanto O coração Que andou Errado Também podes Também podes transformar O meu Também podes transformar O meu Também podes transformar O meu Também podes transformar Sopre em mim Meu Senhor Sopre em mim O teu sopro Brisa serene É teu sopro De vida Respira melhor Quem te sente soprar Sopre em mim Meu Senhor Tua mão me conduza Dá-me o teu ombro Eu às vezes não vejo Caminha melhor Quem se deixa guiar Eis-me aqui Meu Senhor Na fila do pão Com fome de amor A Bíblia na mão Sopre em mim Sopre em mim Meu Senhor Sopre em mim Meu Senhor, na fila do pão, com fome de amor, a bíblia na mão Sopra em mim, meu Senhor, sopra em mim, meu Senhor Mais um pouco e terei Jesus Cristo nas mãos Se no pão e no vinho Que ofereço Eu te oferto a mim mesmo e não me esqueço De pedir que me ajudes a ser teu De pedir que me ajudes a ser teu É porque, meu Senhor, eu reconheço Que, por certo, Senhor, eu não mereço Esta paz que Jesus me concedeu Neste pão que depois será seu corpo Tantas vezes achei o meu conforto Quando a dor de viver doeu demais Quanto a dor de viver doeu demais E nas gotas de sangue deste amigo Apaguei minha culpa e do castigo Nunca mais tive medo Nunca mais Foi assim que ao redor da tua mesa Pão e vinho me deram a certeza E as respostas que o mundo não vai dar E as respostas que o mundo não vai dar E é por isso que eu venho confiante Suplicar com a igreja suplicante Pelo pão que nos há de libertar Pelo pão que nos há de libertar Pelo pão que nos há de libertar Outra vez aparecida Visitando a casa da mãe Outra vez em rua Maria Adorando teu filho Jesus Orando contigo Aprendendo contigo Dra. out!!! fangre Outra vez Aparecida Visitando a casa da mãe Outra vez em rua Maria Adorando teu filho Jesus Orando contigo, aprendendo contigo, ó Maria Outra vez aparecida, visitando a casa da mãe Outra vez enrolaria, adorando teu filho Jesus Orando contigo, aprendendo contigo, ó Maria Orando contigo, aprendendo contigo, ó Maria Moisés era um hebreu Na corte do faraó Mas ele não tinha ideia Que era filho de uma hebreia E hebreu não tinha vez Não tinha vez Moisés fora salvo das águas Da lei que mandava matar A prole masculina Pro povão não aumentar Não aumentar A filha do faraó Salvaram o menino hebreu Mas ela não tinha ideia Que este filho de uma hebreia Tinha Deus a seu favor A seu favor Moisés era um homem justo Sabia se questionar E um dia o seu segredo Acabou por desvendar Por desvendar Seu povo era um povo escravo No reino do faraó Moisés não se aguentava Quando alguém espesinhava Um compatriota seu O sangue ferveu Um dia não se conteve Matou um torturador Ao ver que ele espancava Um oprimido e um sofredor Moisés foi exilado Pra nunca mais voltar Porém ele não sabia Que o Senhor prepararia O seu retorno pra valer E com poder Moisés um dia regressa E ordena o faraó Eu vim libertar meu povo Deixa o povo hebreu partir Deixa o povo ir Irado e provocado Sentiu-se o faraó Mas dele não tinha ideia Que este filho de hebreia Não falava por si só Era um novo Moisés Moisés era um bom profeta Sabia convencer Depois de dez castigos Fez o faraó ceder Moisés venceu Cruzaram o mar vermelho E o faraó perdeu Mas nem Moisés sabia Tudo o que aconteceria Com o povo que ele amou E libertou O povo esqueceu depressa Da sua libertação E logo suspirava com saudade Da opressão Da opressão Da opressão Da opressão Da opressão Da opressão Mãe uma porta E aí Música Tanta esperança de chegar Tanta estrada por andar Tantas marcas e sinais Tantas palavras por falar Tantas outras pra gritar Tantas mais pra se calar Tanta esperança de chegar Tanta estrada por andar Tantas marcas e sinais Tantas palavras por falar Tantas outras pra gritar Tantas mais pra se calar Perdão, Senhor Pela palavra que eu falei E não devia Perdão, Senhor Pela palavra que eu guardei E não devia Perdão, Senhor Pelas verdades que eu falei Quando é a hora de profetizar No meio de milhões e astros No meio de milhões de sóis Existe um planetinha Que gira, gira, gira Gira sem parar No meio de milhões de astros No meio de milhões de sóis Existe um planetinha Que gira, gira, gira Gira sem parar Vai girando, vai girando Ao redor do astro rei Leva um ano inteirinho Para rodear o sol Leva 24 horas Pra fazer um rodopio É o meu planeta Uma horinha muito triste Pra contar Estão sujando o meu planeta Acabando com as suas águas Destruindo as suas matas Poluindo o céu azul Mais um pouco e não tem peixe Não tem água e não tem vida Mais um pouco e não tem aves Não tem ar pra respirar O que é que uma criança Poderá fazer de bom Para proteger a vida E salvar o que restou Quando eu crescer Vou defender o meu planeta E libertá-lo da destruição Vocês verão Vocês verão Vocês verão Vocês verão Vocês verão São tantas coisas Pra se contemplar Tantas lembranças Tantas lembranças Pra se relembrar Tantas memórias Pra se registrar Viver buscando a paz Na oração Por isso eu canto Por isso eu oro Por isso escrevo Meus poemas Não dá pra viver Sem pensar Não dá pra viver Sem contemplação Sem falar Dos pais e dos filhos Sem falar Sem falar Das famílias Sem falar De esperança Sem falar de esperança Por isso eu canto Por isso eu canto Por isso eu oro Por isso escrevo meus poemas Não dá pra viver sem pensar Não dá pra viver sem contemplação Sem falar dos pais e dos filhos Sem falar das famílias Sem falar de esperança Não dá pra viver sem pensar Não dá pra viver sem contemplação Sem falar dos pais e dos filhos Sem falar das famílias Sem falar de esperança Sem falar das famílias 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 Me hizo feliz, me hizo feliz, me hizo feliz, o Senhor me hizo feliz Nunca olvidaré os consejos de papá Puedes alegrar, convivir e festejar Mas o tempo passa, tudo vai passando, só tenho a hora Agora é a minha razão de ser quem sou Tudo, tudo passa, enquanto eu cheguei a passar Ve vivendo o coração, ve soñando o coração Eu me sinto vivo, eu me sinto vivo, vivo e alabando a mi Senhor Me hizo feliz, me hizo feliz Me hizo feliz Me hizo feliz, o Senhor me hizo feliz Quero ser teu amigo Nem de mais e nem de menos Nem tão longe, nem tão perto Na medida mais precisa que eu puder Mais amar-te sem medida E ficar na tua vida Da maneira mais amiga Da maneira mais discreta que eu souber Sem tirar-te a liberdade Sem jamais te sufocar Sem forçar tua vontade Sem jamais te aprisionar E saber quando falar E saber quando calar E saber quando falar E saber quando calar Nem ausente, nem presente Por demais Fraternalmente ser amigo E dar-te a paz A paz que o mundo não dá A paz de Jesus A paz que o mundo não dá A paz de Jesus A paz que o mundo não dá A paz de Jesus Tem gosto de Deus O pão que a gente parte e reparte Tem gosto de céu O pão que se ganhou com suor Tem gosto de paz O pão que o povo não desperdiçou Te veste pena do povo Mandaste dar de comer Alguém falou que era pouco Tu nem quiseste saber Mandaste o povo sentar Mandaste alguém conversar Alguém te obedeceu Foi milagre, foi milagre Um milagre aconteceu Tem gosto de amor O pão que a gente come na casa Tem gosto de fé O pão que a gente come no altar Tem gosto de luz O pão e o vinho que me daram Jesus O pão e o vinho que me daram Jesus Alguém te obedeceu Foi milagre, foi milagre O milagre aconteceu Tem gosto de dor O pão que vale mais que o salário Tem gosto de mel Tem gosto de mel O pão que o meu trabalho ganhou Tem gosto de fel O grão de trigo que o país perdeu Tiveste pena do povo Mandaste dar de comer Alguém falou que era pouco Tu nem quiseste saber Mandaste o povo sentar Mandaste alguém conversar Alguém te obedeceu Foi milagre, foi milagre O milagre aconteceu O milagre aconteceu Sou apenas mais um cidadão Que acredita no amor E quem crê Por favor não disfarce a esperança que tem Quem não crê tem a minha amizade E respeito também Eu porém acredito em Jesus E em seu reino de amor Neste mundo que faz da matéria Seu Deus e seu fim Quem tem fé Quem tem fé por favor não se omita Fingindo não ter Quem não tem por favor nunca deixe a matéria vencer Eu porém acredito que o reino Começa por mim É tempo de ser esperança É tempo de comunicar É tempo de ser testemunhas de Deus Neste mundo que não sabe amar É tempo de ser testemunhas de Deus Neste mundo que não sabe amar Quando eu vejo que existe no mundo esta falta de paz Os cristãos com vergonha de ser Como Cristo pediu Tanta gente buscando a verdade em caminho sem Deus Vou gritando com todas as forças É tempo de ser testemunhas de Deus É tempo de ser testemunhas de Deus É tempo de comunicar Tento de ser respeito Pai de Deus Neste mundo Que não sabe amar Neste mundo Que não sabe amar Um Deus apaixonado Mandou o seu recado Por meio do seu filho E o filho foi Jesus Mandou dizer que é pai E ama tanto e tanto a cada um E até o filho de cabelo Que nos cai Porque ele é pai Seu coração percebe Um filho apaixonado Morreu crucificado Paixão mais dolorida O mundo nunca viu Mas antes de morrer Amando seus amigos Um por um Se ajoelhou Lavou os pés de cada qual Fez muito mais Se fez nosso alimento Ao longo do caminho Existe um pão e um vinho Que enchem de sentido A vida de quem vai Por isso ao receber Jesus O filho santo de Javé A minha fé me diz Que posso ser feliz E ele diz E ele diz Que vai ficar comigo E ele diz Que vai ficar comigo E ele diz Que vai ficar comigo E ele diz E ele diz Apareceu lá no acampamento Montou a sua tenda entre nós Compartilhou dos nossos sentimentos Ouvia apressuroso a nossa voz Chequina, Emmanuel Deus desceu do céu Visitou, se revelou Deus se revelou Chequina, Emmanuel Deus desceu do céu Visitou, se revelou Deus se revelou Impressionou por sua caridade Chorou com quem chorava demais Foi semeando luz e liberdade Encheu o acampamento de paz Chequina, Emmanuel Deus desceu do céu Visitou, se revelou Deus se revelou Chequina, Emmanuel Deus desceu do céu Visitou, se revelou Deus se revelou Apareceu lá no acampamento Montou a sua tenda entre nós Compartilhou, compartilhou Compartilhou dos nossos sentimentos Compartilhou dos nossos sentimentos Ouvia apressuroso a nossa voz Chequina, Emmanuel Deus desceu do céu Visitou, se revelou Deus se revelou Deus se revelou Deus se revelou Deus se revelou Se inscreva no canal Se inscreva no canal Podias ter dado riquezas Podias ter dado poder Um simples estalo de dedos Podias ter dado bem mais Mas a graça que lhes deste Foi o sopro O sopro santo da paz O sopro santo da paz O sopro santo da paz Sopra em mim teu sopro santo Eu sopro de sabedoria Sabedoria de quem vive pela paz Luta pela paz Sofre pela paz Sabedoria de quem faz Sabedoria de quem faz Sabedoria de quem faz A paz Podias ter dado riquezas Podias ter dado poder Um simples estalo de dedos Podias ter dado bem mais Mas a graça que lhes deste Foi o sopro O sopro santo da paz O sopro santo da paz Sopra em mim teu sopro santo Eu sopro de sabedoria Sabedoria de quem vive pela paz Luta pela paz Sofre pela paz Sabedoria de quem faz Sabedoria de quem faz Sabedoria de quem faz A paz Sabedoria de quem faz Sabedoria de quem faz Sabedoria de quem faz A paz Maranata En un mundo de poetas y de mil filosofias De mil caminos andados y un millón de teorías También yo tengo la mía que ha nacido de mi fe La humanidad no camina sin Jesús de Nazaret La humanidad no camina sin Jesús de Nazaret En un mundo de verdades y de muchas mentiritas De mil excentricidades y de mil sugerencitas También quiero hacer la mía que nació de nuestra fe Porque usted no camina con Jesús de Nazaret Ya quien es idealista lo acusan de utopía Ya es la hora de gritar, ya es el tiempo de creer Que el mundo solo camina con Jesús de Nazaret Que el mundo solo camina con Jesús de Nazaret Ma Maranata La 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 La-la-la-la, la-la-la-la Tua palavra, Senhor, nos encanta E nos extasia Tua palavra que é mil vezes santa Às vezes nos desafia E se a levamos nas mãos e no coração Palavra que veio de Ti E agora se faz procissão Palavra que veio de Ti E agora se faz procissão Recebe, Senhor, a palavra que temos na mão Penetre na mente do povo E se torne alimento Sustento do coração O Teu povo tem fome Fome de paz e de paz Tua palavra, Senhor, nos encanta E nos extasia Tua palavra que é mil vezes santa Às vezes nos desafia E se a levamos nas mãos e no coração Palavra que veio de Ti E agora se faz procissão Palavra que veio de Ti E agora se faz procissão Percebe, Senhor, a palavra que temos na mão Percebe, Senhor, a palavra que temos na mão Percebe, Senhor, a palavra que temos na mão Percebe na mente do povo e no Seu coração E se torne alimento Sustento no coração O teu povo tem fome De palavra e de pão Tudo tem seu tempo e sua hora E cada ocupação tem seu tempo Debaixo do céu Tudo tem seu tempo e sua hora E cada ocupação tem seu tempo Debaixo do céu Tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de colher Tempo de ferir, tempo de curar Tempo de derrubar e tempo de construir Tudo tem seu tempo e sua hora E cada ocupação tem seu tempo Debaixo do céu Tudo tem seu tempo e sua hora E cada ocupação tem seu tempo Debaixo do céu Tempo de chorar e tempo de sorrir Tempo de enlutar ou se descontrair Tempo de abraçar Tempo de abraçar Tempo de proibir E tempo de permitir Tempo de temperar-feira Tudo tem seu tempo e sua hora E cada ocupação tem seu tempo debaixo do céu Tempo de guardar ou de se desfazer Tempo de rasgar e tempo de cozer Tempo de calar, tempo de falar Tempo de pôr fim à guerra E tempo de fazer a paz Tudo tem seu tempo e sua hora E cada ocupação tem seu tempo debaixo do céu E cada ocupação tem seu tempo debaixo do céu E cada ocupação tem seu tempo debaixo do céu E cada ocupação tem seu tempo debaixo do céu Tava em trabalha, tô para o seu trabalho Há coisas que ele faz e que seus irmãos não fazem Não resta nenhuma dúvida Deus fala através da mão do trabalho Lá vai mais um pensador para o seu trabalho Lá vai mais um pensador 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 E cada student Um dia já não descansa Jesus revelou que o Pai vive trabalhando Há coisas que só Deus faz E há coisas que Ele delega Não resta nenhuma dúvida Deus fala pelo trabalho libertador Não resta nenhuma dúvida Deus fala pelo trabalho libertador Não resta nenhuma dúvida Deus fala pelo trabalho libertador Não resta nenhuma dúvida Deus fala pelo trabalho libertador Não resta nenhuma dúvida Agua na torneira a pingar E no chuveiro a cair Papel jogado no chão Sujeira no ribeirão Olha eu Olha eu Olha eu Olha eu Não posso apenas pensar em mim Há outros vindo depois de mim Foi batizado pra não sujar Foi batizado pra defender O reino de Deus A vida que vem A vida que vai A obra maravilhosa do Pai Se liga na ideia do Pai Se liga na ideia que agora eu vou te dar Sabedoria Ecologia A gente vê o desperdício todo dia É muita água faltando nesse planeta Economia Economia não é coisa de careta É tanta água que vai É tanta água que vem Daqui a pouco já não tem mais pra ninguém Economize Radicalize Conscientize Olha eu Olha eu Olha eu Fecha a torneira e o chuveiro Não posso apenas pensar em mim Não oculto se não desperdice Há outros vindo depois de mim Foi batizado pra não sujar Foi batizado pra defender O reino de Deus O reino de Deus O reino de Deus A vida que vem A vida que vem A vida que vai A vida que vai A obra A obra maravilhosa do Pai Se liga na ideia do Pai Teologia É Ecologia É Teologia É Ecologia É Sabedoria Sabedoria De quem tem De quem tem Quem tem Jesus Irmã água Irmã água Irmã chuva Irmã terra Irmã mar Irmã luz Irmão orvalho Irmão sol Irmão lua Irmão novo Irmão cordeiro Irmãozinho roxilhó Irmão Irmã clara Irmã jacoba E tu, irmão Leão, movemos o Senhor, movemos o Senhor Jesus. Boa aventura. Me ensinem, por favor, me mostrem o que é o amor. O povo hebreu no deserto procurava um lugar pra ficar. Se é mal viver no deserto, ser escravo ainda é pior. Por isso o povo partira, procurando uma vida melhor. Por isso o povo partira, procurando uma vida melhor. Não foi fácil, não, não, não. Não é fácil, não será. Não basta chorar pelos cantos, liberdade a gente tem que buscar. Não basta chorar pelos cantos, liberdade a gente tem que buscar. Tem gente que luta com ódio, mas a gente não tem ódio, não. A gente não é assassina, a gente só quer um pedaço de chão. Se é duro não ser entendido, passar fome é pior. Por isso o povo partira, procurando uma vida melhor. Por isso é que a gente não cala, procurando uma pátria melhor. Não foi fácil, não foi fácil, não, não, não. Não é fácil, não será. Lutar pela terra é difícil, mas calando ninguém chega lá. Lutar pela terra é difícil, mas calando ninguém chega lá. Lutar pela terra é difícil, mas calando ninguém chega lá. Aleluia! 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 Aleluia, aleluia Teu povo se reuniu, Senhor Teu povo se reuniu Teu povo se reuniu Pra louvar teu nome santo E viver a tua paz Teu povo se reuniu, Senhor Teu povo se reuniu Teu povo se reuniu Para ouvir a tua voz E lembrar o teu amor E o mundo saberá Que somos povo de paz Povo do Senhor Que somos povo de paz Povo do Senhor Aleluia, aleluia 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 Toda América Latina está cantando um canto de libertação Canta por fraternidade, por mais liberdade, por mais união Toda América Latina está cantando um canto de libertação Toda América Latina está cantando um canto de renovação Canto de louvor e glórias ao Senhor da história, ao Pai da criação Toda América Latina está cantando um canto de renovação Glórias a Deus nosso Pai e Senhor Glórias ao Filho Jesus Redentor Glórias ao Seu Santo Espírito Brindade Santa, porém um só Deus Glórias a Deus nosso Pai e Senhor Glórias ao Filho Jesus Redentor Glórias ao Seu Santo Espírito Brindade Santa, porém um só Deus Mesmo crendo diferente, agindo diferente Ainda somos irmãos Formaremos unidade na diversidade com os nossos dons Toda América Latina está buscando um jeito de se dar as mãos Glórias ao Seu Santo Espírito Santo Quando a fé for mais humilde, compreenderemos a divina luz Saberemos com certeza descobrir a graça que a todos conduz E nos admiraremos por saber que o outro também tem Jesus Glórias a Deus nosso Pai e Senhor Glórias ao Filho Jesus Redentor Glórias ao Seu Santo Espírito Glórias ao Seu Santo Espírito Brindade Santa, porém um só Deus Glórias a Deus nosso Pai e Senhor Glórias ao Filho Jesus Redentor Glórias ao Seu Santo Espírito 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 Oh, why, how did you get to join me? Well, let's start La, 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 la Many people have no money but have love Cause they know there's somebody up above So they try to be someone who cares for you And they think of everything they have to do So they make you happy as they are And they show your life is not that hard Now you try it La, 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 la Every morning I get up and tell myself Can you do a little better for today? If you do like anybody does, okay If you try a little harder You can say that your life is worth a thousand dreams You can do much more than it may seem Come on, everybody, now La, 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 la Want to hear more? Well then, sing it again Toda graciosa Mãe do Salvador Cheia de graça Assim disse o Senhor Pela voz do anjo O céu se pronunciou Mãe admirável A igreja proclamou Ave Maria Santa Maria Santa Maria Mãe do Senhor Mãe do Salvador Mãe do Salvador Toda graciosa Mãe do Salvador Mãe do Salvador Cheia de graça Assim disse o Senhor Pela voz do anjo O céu se pronunciou Mãe admirável A igreja proclamou Ave Maria Ave Maria Santa Maria Mãe do Senhor Mãe do Salvador Mãe do Salvador Toda graciosa Mãe do Salvador Mãe do Salvador Cheia de graça Assim disse o Senhor Pela voz do anjo Mãe do Salvador Mãe admirável Ela a igreja proclamou Ave Maria, Santa Maria Mãe do Senhor, Mãe do Salvador Mãe do Senhor Teus pensamentos não são Iguais aos pensamentos deste mundo Teus sentimentos não são Iguais aos sentimentos deste mundo Por isso, ó Pai Ensina-me a pensar o que Tu pensas Ensina-me a querer o que Tu queres Ensina-me a fazer o que é direito Foi Teu Jesus Quem disse que devemos e podemos Ser muito mais completos do que somos Que o Teu caminho é muito mais perfeito O Teu caminho é muito mais perfeito O Teu caminho é muito mais perfeito Vem de piedade Vem de piedade Vosso povo é santo, mas também é pecador Vosso coração de Pai Sabe perdoar Vosso coração de Filho Sabe perdoar 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 Vosso coração de Deus Consolador Sabe perdoar Sabe perdoar Sabe perdoar Sabe perdoar Vem de piedade Vem de piedade Vosso coração de Deus Vosso coração de Deus Mas também é pecador Vosso coração de Deus Com amor e com respeito adoremos neste altar O mistério mais perfeito que se possa vislumbrar Com Jesus nasce o modelo do que o homem pode ser Se é difícil é entendê-lo, nossa fé nos leve a crer A Santíssima Trindade tributamos o louvor De quem sente a claridade que nos vem do seu amor Seja, pois, o nosso hino um sinal de gratidão Ao Senhor que é uno e trino e nos deu tão grande dom Amém 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 A CIDADE NO BRASIL Sabes entender quién ha errado Tocar un corazón equivocado Librar un pecador esclavizado Dar contenido a un corazón triste y vacío Librar de tantos corazones del pecado Tambien puedes liberar el mío No hay religión sin conversión No hay iglesia sin perdón Y solamente aquel que te invocó Pidió perdón y paz y perdonó Podrá decir que sí se convirtió Y ahora camina por las huellas de tu amor Cambiaste tanto corazón que está perrado Cambiarás mi corazón Señor Cambiarás mi corazón Señor Cambiarás mi corazón Señor Te deum laudamos Te dominum confidemos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todo poderoso É o nosso Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor Jesus Cristo Nós te louvamos E te agradecemos Teu imenso amor Teu nascimento Teu sofrimento Teu sofrimento Tu, a CIDADE NO BRASIL Quando trouxe vida nova Onde existe a dor Nós te adoramos Que acreditamos Que és o Filho do Santo Do nosso Criador E proteçamos Com a verdade Que na humanidade Planca o tamanho do amor Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Todo poderoso é o nosso Deus Deus infinito, Deus Santo Espírito Renova o mundo sem jamais cessar Nossa esperança, nossos projetos só se realizam quando Ele falar Todo poderoso somos o teu povo que na esperança vive a caminhar Daqui sejamos teu povo santo que fará do mundo teu trono e teu altar Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo Todo poderoso é o nosso Deus A CIDADE NO BRASIL Trabalhar o pão Oferecer e consagrar e comungar o pão Trabalhar o pão Trabalhar o pão Celebrar o pão Pão bendito de libertação Trabalhar o pão Trabalhar o pão Celebrar o pão Pois celebrar o pão Oferecer e consagrar e comungar o pão Oh, 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 oh Santo é o Senhor Santo, três vezes Santo, mil vezes Santo Santo é o Senhor Os céus e a terra proclamam Que Deus é poderoso Que Deus é mil vezes Santo Milhares de vozes proclamam No curo agonioso Que Deus é mil vezes Santo E nós reunidos aqui Também proclamamos que Deus É Santo, é Santo, é Santo E nós reunidos aqui Também proclamamos que Deus É Santo, é Santo, é Santo E Santo é aquele que vem Aquele que vem Em nome do Pai Jesus também é Santo Jesus também é Santo Jesus também é Santo Trigo verde que amadurecerá Grão que um dia a mão do homem colherá Pão que os pobres um dia comerão Corpo de Jesus que vai trazer libertação Trigo verde que eu vejo a um do mar Grão que eu vi aquele homem semear Esperança de um mundo mais ritual Trigo verde que o sol banhou de luz Trigo verde, trigo verde Trigo verde, pão da liberdade Corpo de Jesus Amém. Trigo verde, trigo verde, que o sol banho de luz, trigo verde, trigo verde. Trigo verde, trigo verde, que o sol banho de luz, trigo verde. Transubstanciados serão este pão e este vinho. Transubstanciados serão, transubstanciados serão. Este pão e este vinho transubstanciados serão. Daqui a pouco serão corpo e sangue do Cristo Jesus. E em plena consagração, transubstanciados serão. Por isso é que em procissão, trazendo o vinho e o pão, que a esperança contém. Nos preparamos, Senhor, pra dizer amém e ofertar-nos também. Transubstanciados serão, transubstanciados serão. Este pão e este vinho transubstanciados serão. Transubstanciados serão, transubstanciados serão. Transubstanciados serão, transubstanciados serão. Transubstanciados serão, transubstanciados serão. Amém. 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 De tanto ver a injustiça crescer. De tanto ver. Existe gente que desanimou. Existe gente que desanimou. Mas graças a Deus eu sei. Que existe um depois daqui. Que a vida não é só isso. Começa e termina em ti. A força da tua lei. Me segue por onde eu for. Eu tenho esse compromisso. De anunciar teu amor. De tanto ver a maldade vencer. De tanto ver. De tanto ver a injustiça crescer. De tanto ver. Amém. 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 Regressei Os bens que eu esbanjara Nunca mais reconquistei Sem nada e sem amigos Eis-me aqui Sou mais um daqueles filhos, ó Senhor Daquelas filhas, ó Senhor Que se afastaram do teu colo, ai de mim Rá-ra-min, rá-ra-min Eu sei que tens um colo para dar Há quem te abandonou, mas quer voltar Rá-ra-min, rá-ra-min Rá-ra-min, rá-ra-min, rá-ra-min Comprando vil matéria Minha herança eu esbanjei No mundo do pecado Aqueles dons depositei Lucrei alguma coisa, mas perdi Marcado de miséria pela estrada Regressei Os bens que eu esbanjara Nunca mais reconquistei Sem nada e sem amigos Eis-me aqui Sou mais um daqueles filhos, ó Senhor Daquelas filhas, ó Senhor Que se afastaram do teu colo, ai de mim Rá-ra-min, rá-ra-min, rá-ra-min Eu sei que tens um colo para dar A quem te abandonou, mas quer voltar Ah Os cegos enxergam Cargão, os sordos escutam, os mudos conversam outra vez. Mudou a igreja, amém, que assim seja, os pobres entendem que um novo tempo se fez. Amém, aleluia, amém, é o reino de Deus que já vem. É o povo fazendo a história, é o povo a lutar, a sorrir e a sonhar. Amém, aleluia, amém, é o reino de Deus que já vem. É o povo fazendo a história, é o povo a lutar, a sorrir e a sonhar. Os cegos enxergam, os sordos escutam, os mudos conversam outra vez. Mudou a igreja, amém, assim seja, os pobres entendem que um novo tempo se fez. Amém, aleluia, amém, é o reino de Deus que já vem. É o povo fazendo a história, é o povo a lutar, a sorrir e a sonhar. Amém, aleluia, amém, é o reino de Deus que já vem. É o povo fazendo a história, é o povo a lutar, a sorrir e a sonhar. Amém, aleluia, amém, é o reino de Deus que já vem. É o povo fazendo a história, é o povo a lutar, a sorrir e a sonhar. Amém, aleluia, amém, é o reino de Deus que já vem. É o povo fazendo a história, é o povo a lutar, a sorrir e a sonhar. Amém, aleluia, amém, é o povo a lutar, a sorrir e a sonhar. Amém, aleluia, amém, é o povo a lutar, a sorrir e a sonhar. Amém, aleluia, amém, é o povo a lutar, a sorrir e a sonhar. Amém, aleluia, amém, é o povo a lutar, a sorrir e a sonhar. Amém, aleluia, amém, é o povo a lutar, a sorrir e a sonhar. Amém, aleluia, amém, é o povo a lutar, a sorrir e a sonhar. Amém, aleluia, amém, é o povo a lutar, a sorrir e a sonhar. Amém, aleluia, amém, é o povo a lutar, a sorrir e a sonhar. Amém, aleluia, amém, é o povo a lutar, a sorrir e a sonhar. Amém, aleluia, amém, é o povo a lutar, a sorrir e a sonhar. Amém, aleluia, amém, é o povo a lutar, a sorrir e a sonhar. Amém, aleluia, amém, é o povo a lutar, a sorrir e a sonhar. Amém, aleluia, amém, é o povo a lutar, a sorrir e a sonhar. Amém, aleluia, amém, é o povo a lutar, a sorrir e a sonhar. Pois Tua graça transforma pedras e espinhos em muito amor Se tu nos amas, então te amas, amar é compartilhar Quem ama e ama, quer atenção, todo amor termina em vocação Se tu nos amas, então te amas, amar é compartilhar Quem ama e ama, quer atenção, todo amor termina em vocação Eu sei que fui chamado e sou chamado, ocasionado para ser a paz O que é preciso é procurar aún mais, a maneira de buscar a paz Quem ama e ama, quer atenção, todo amor termina em vocação Se tu nos amas, então te amas, amar é compartilhar Quem ama e ama, quer atenção, todo amor termina em vocação Eu sei que há mais sentido em uma vida, quando se entrega a construir a paz O que é preciso é não deixar nunca mais, o coragem de buscar a paz Se tu nos amas, então te amas, amar é compartilhar Quem ama e ama, quer atenção, todo amor termina em vocação Se tu nos amas, então te amas, amar é compartilhar Quem ama e ama, quer atenção, todo amor termina em vocação Todo amor termina em vocação Todo amor termina em vocação Ai, a teologia de engraxate aí, gente! Quando se canta aqui na terra, alguma canção religiosa Quem me falou isso foi o povo Dizem que lá no céu, dizem que lá no céu Pecem comentários Quando se canta aqui na terra, alguma canção religiosa O povo tem um jeito engraçado de falar de Deus Dizem que lá no céu, dizem que lá no céu Pecem comentários Se ela for mal feita, eles compreendem Dizem que valeu pela intenção Se for engraçada, eles dão risada Mas se for bonita, eles tiram cópia E começam logo a cantar no céu Quem me falou foi o Rafael Foi o Rafael que não é um anjo Mas que diz que gosta de ouvir canções Ele engraxa sapatos na praça da Sé Diz que foi uma canção que eu escrevi Que o trouxe de volta ao caminho da fé Ele agora balança lustrando sapato Cantando canções que aprendeu lá na igreja Vai lustrando sapato falando de Deus Deus é bom, Ele é Pai, glória a Deus assim seja Foi o Rafael Foi o Rafael Foi o Rafael Que me fez pensar Que me fez pensar Na importância de cantar Cantar para o povo de Deus 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 És o meu pai, eu sou o teu filho És meu irmão, eu sou teu irmão És minha luz e me santificas És o meu Deus, mas eu sei Que três pessoas tu és Explicar eu não sei Explicar eu não sei Mas o meu coração aceitou O que a palavra me revelou Explicar eu não sei Explicar eu não sei Mas o meu coração aceitou O que a palavra me revelou És o meu pai, eu sou o teu filho És meu irmão, eu sou teu irmão És minha luz e me santificas És um só Deus, mas eu sei Que três pessoas tu és Explicar eu não sei Explicar eu não sei Explicar eu não sei Mas o meu coração aceitou O que a palavra me revelou Explicar eu não sei 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 Mas o meu coração aceitou O que a palavra me revelou Explicar eu não sei 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 Era um pai santo, mil vezes santo E de tão santo ele era o puro amor Sendo tão santo, amava tanto Que o seu pensamento era criador E foi criando e arquitetando Desde não sei quando a imensa vastidão Do universo que de frente a verso É esta maravilha sem explicação Deus é tão mais que tudo aquilo Que eu puder dizer Ainda é pouco para descrever O seu poder e a sua imensa glória Deus é tão mais que tudo aquilo Que eu puder dizer Ainda é pouco para descrever O seu poder e a sua imensa glória Um filho santo, mil vezes santo Eternamente estava nesse pai Sendo gerado e muito amado Mas um certo dia o pai lhe disse Vai, vai lá pra terra, vai libertá-la Porque o ser humano se animalizou Perdeu o rumo, não acerta o prumo Está mais violento, se desconjuntou E de Jesus Aquilo tudo que eu puder dizer Ainda é pouco para descrever O seu poder e a graça que ele passa E de Jesus Aquilo tudo que eu puder dizer Ainda é pouco para descrever O seu poder e a graça que ele passa Jesus que é santo e que amava tanto Levou milhares para a grande luz Mas o inimigo não lhe deu descanso E conseguiu pregá-lo numa grande cruz O filho amado foi crucificado Por ter ensinado que o amor venceu E os inimigos que o derrotaram Logo divulgaram que Jesus perdeu Mas não perdeu Não poderia e nunca vai perder Ressuscitou e cheio de poder Vai convertendo e vai iluminando Mas não perdeu Não poderia e nunca vai perder Ressuscitou e cheio de poder Vai convertendo e vai iluminando O pai que é santo e o seu filho santo Se ama um tanto que este amor traduz Eternamente, infinitamente O santo espírito que é nossa luz Não sei dizer e não acho a palavra Foi Jesus quem disse e disse muito bem Que existe um pai e que o pai tem um filho E que há um santo espírito que deles vem Não digo mais Pois tudo aquilo que eu puder dizer É muito pouco para descrever Um Deus que é um, mas que são três pessoas Não digo mais Pois tudo aquilo que eu puder dizer É muito pouco para descrever Um Deus que é um, mas que são três pessoas É muito às vezes Três humildes trabalhadores Encontraram um sentido Resultado do seu trabalho Recompensa da sua fé Três humildes pescadores Ao pescar aquela imagem Encontraram a coragem De buscar e buscar e buscar Trezentos anos de aparecida Nestas colinas abençoadas Quantos favores, quantos louvores A Mãe de Cristo nos inspirou Nossa Senhora de Aparecida Pequena imagem enegrecida Que restaurada, reconstruída Mostra o sentido da nossa fé Três humildes trabalhadores Encontraram um sentido Resultado do seu trabalho Recompensa da sua fé Três humildes pescadores Ao pescar aquela imagem Encontraram a coragem De buscar e buscar e buscar Trezentos anos de aparecida Nessas colinas abençoada Nessas colinas abençoadas Pequena imagem enegrecida Pequena imagem enegrecida Que restaurada, reconstruída Mostra o sentido da nossa fé Mostra o sentido da nossa fé É como a chuva que lava É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Não passa por mim sem deixar um sinal Tenho medo de não responder De fingir que eu não escutei Tenho medo de ouvir teu chamele Virar pra outro lado Virar pra outro lado E fingir que eu não sei Tenho medo de ouvir teu chamado Virar pra outro lado E fingir que eu não sei É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Não passa por mim sem deixar um sinal É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Não passa por mim sem deixar um sinal Tenho medo de não perceber De não ver teu amor passar Tenho medo de estar distraída Magoada, ferida E então me fechar Tenho medo de estar distraída Magoada, ferida E então me fechar É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Não passa por mim sem deixar um sinal É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Não passa por mim sem deixar um sinal Tenho medo de estar Tenho medo de estar a gritar E negar-te o meu coração Tenho medo do Cristo que passa Oferece uma graça E eu lhe digo que não Tenho medo do Cristo que passa Oferece uma graça E eu lhe digo que não É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Vocação És tu, Senhor A me chamar Sem falar És tu, Senhor Onde existe um sofridor A me dizer Vem comigo Vai por mim Em meu nome vai lá Onde alguém precisa de paz Vai levar meu amor Onde existe um sofridor Onde existe um sofridor Vocação És tu, Senhor A me chamar Sem falar Sem falar Sem falar És tu, Senhor És tu, Senhor A me dizer Vem comigo Vai por mim Vem comigo Em meu nome vai lá Onde alguém precisa de paz Vai levar meu amor Onde existe um sofredor Onde existe um sofredor Sem falar És tu, Senhor, a me dizer Vem comigo Vai por mim Em meu nome vai lá Onde alguém precisa de paz Vai levar meu amor Onde existe um sofredor Onde existe um sofredor Tu que foste criança, Jesus E sofreste a pobreza também Que ao nascer numa noite de luz De ternura inundaste Belém Tu que sabes o frio que faz Quando falta um lugar pra morar A todas as crianças do mundo Concede a graça de um lar A todas as crianças do mundo Concede a graça de um lar Tu que foste esperança de paz Mas tiveste também que fugir De um poder que seria capaz De matar para não repartir Tu que sabes o quanto doeu O exílio tão longe do lar O exílio tão longe do lar A todos os migrantes do mundo Concede a paz de um lugar A todos os migrantes do mundo Concede a paz de um lugar Tu que foste criança feliz E tiveste a ternura de um lar Tem piedade do nosso país Que nem sempre conseguem parar As crianças sem pai nem ninguém Que nas ruas eu vejo avagar Ensina os que mandam no mundo Por onde recomeçar Ensina os que mandam no mundo Por onde recomeçar Tu que foste criança Jesus Tu que foste criança Jesus Tu que foste criança Jesus Um coração me procurou, indeciso ele me encontrou Dialogou, me convenceu, perguntou se eu queria ser seu Ser seu amigo e seu seguidor, seu missionário e seu pregador Quase não acreditei, não merecia, mas aceitei Não merecia, mas aceitei O coração que me chamou, compreendeu minha hesitação Dialogou, me incentivou, foi mostrando que é vocação Vesse meu mestre, meu professor, me incentivando a ser pregador Sei que eu ainda não sei, mas pouco a pouco aprenderei O coração que é Jesus inundou meu caminho de luz Não me enganou, me preveniu, que o caminho tem dor e tem cruz Mas prometeu não me abandonar Se eu lhe perdir e se eu confiar Se eu não parar de aprender Na sua graça eu hei de crescer Pintou a terra de verde E ao céu de azul E ao céu de azul De roxo o horizonte De mil colores a vida Bendito seja meu Senhor Por seu gesto criador Por sua vida e amor 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 E como a vida de misterios Deus é Santo e Creador Bendito seja Bendito seja Santo e Creador Bendito seja Bendito seja Santo e Creador Bendito seja Enseñou os meninos a jogar E ringulou o jovem a soñar Iso a pareja apaixonar E coração que sabe amar Pusou os planetas a dançar, cada som brilhante em seu lugar E se deu o céu de os céus, Deus não cesa de criar Bendito seja, bendito seja, Santo e Creador Bendito seja, bendito seja, Santo e Creador Cantem para Deus, dançem para Deus Cantem, dançem para Deus Cantem para Deus, dançem para Deus Cantem, dançem para Deus Um certo dia, à beira mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu. Naquela estrada, naquele sol e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar encheu o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa do Simão. Naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer. A paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar, fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez. Quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar. Mexeu na posição de alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões, puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou. Após três dias, a vida ele voltou. Vitorioso, ressuscitou. Ressuscitado, não morre mais. Está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar. E onde se encontrar um coração fraterno. Proclamamos que Jesus de Nazaré. Glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé. E um dia voltará. E um dia voltará. Um amigo meu que perdia sua fé em Deus. Ele se sentou comigo um dia no domingo. E me perguntou para ouvir. Se eu tinha tempo para lhe espere. Ele disse tantas coisas que eu nunca pensava que ele seria. Meu olhos começaram a fumar. Meu olhos começaram a fumar. Eu me encontrei em peças. E comecei a respeitar a sua fé. Eu sei que eu acredito em Deus e na verdade. Mas pouco eu sei sobre a sua forma. Talvez o homem que diz que não pode acreditar. Eu sei que eu acredito em Deus e na verdade. Mas pouco eu sei sobre a sua forma. Talvez o homem que diz que não pode acreditar. Ele tem mais amor para ele. Ele tem mais amor para ele do que pode acreditar. Bem, para este amigo meu que perdeu sua fé em Deus. Eu falei para ele. Eu falei para ele. Eu sei que eu acredito em Deus e na verdade. Eu sei que eu acredito em Deus. Talvez o homem que diz que não pode acreditar. Talvez o homem que diz que não pode acreditar. I know that I believe in God and truth But little do I know about his words Maybe the man who says he can't believe Has got more love for him than it may seem That Sunday afternoon I felt I had to think So I went up the hill to our church And thought about religion And me and many people Who say we love and live as children of the Lord And yet we never love And hardly we forgive And that's why many people can't believe I know that I believe in God and truth But little do I know about his ways Maybe the man who says he can't believe Has got more love for him than it may seem I know that I believe in God and truth And all the boats and spirit And all the people still highway And hear my prayer And all people And all of us And all the people Come way And all theго sorrisal Story of our country Oh, Senhor, dá-nos a paz E todos batiam o pão e se davam as mãos E todos sentiam de fato que eram irmãos E o lobo e o cordeiro bebiam do mesmo riacho Oh, Senhor, dá-nos a paz Novo céu e nova terra Por causa do pão repartido Novo céu e nova terra Por causa do pão repartido E todos davam glória, glória a Deus E todos davam glória, glória a Deus Glória, 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 glória a Deus Glória, 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 glória a Deus Batiam palmas pro céu, batiam palmas pra terra Batiam palmas pro céu, batiam palmas pra terra Palmas para o tempo sem guerra Palmas para o tempo sem guerra Palmas para o tempo sem guerra E todos os pés caminhavam em busca da paz E todos os povos marchavam em busca da paz E todas as bocas cantavam no canto de paz Oh, Senhor, dá-nos a paz E todos partiam o pão e todos sentiam de fato que eram irmãos E o lobo e o cordeiro bebiam do mesmo riacho Oh, Senhor, dá-nos a paz Novo céu e nova terra Por causa do pão repartido Novo céu e nova terra Por causa do pão repartido E todos davam glória, glória a Deus E todos davam glória, glória a Deus Glória, 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 glória a Deus Glória, 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 glória a Deus Batiam palmas pro céu, batiam palmas pra terra Batiam palmas pro céu, batiam palmas pra terra Palmas para o tempo sem guerra Palmas para o tempo sem guerra Palmas para o tempo sem guerra Na cova dos leões jogaram Daniel Na cova dos leões jogaram Daniel Daniel não se curvou, acerta a lei do seu país Queriam que adorasse o rei, mas adorá-lo ele não quis Queriam que adorasse o rei, mas adorá-lo ele não quis Olha o Daniel rezando na cova dos leões Olha o Daniel rezando na cova dos leões Na cova dos leões jogaram Daniel Na cova dos leões jogaram Daniel Daniel pagou o preço de guardar a sua fé Daniel pagou o preço de guardar a sua fé Queriam que adorasse o rei, mas Daniel fincou o pé Queriam que adorasse o rei, mas Daniel fincou o pé Olha o Daniel rezando na cova dos leões Olha o Daniel rezando na cova dos leões Da cova dos leões tiraram Daniel Da cova dos leões tiraram Daniel Daniel não sofreu nada, o Senhor o protegeu Daniel não sofreu nada, o Senhor o protegeu Tiraram Daniel da cova e o rei se converteu Tiraram Daniel da cova e o rei se converteu Olha o Daniel mostrando que Deus é o Senhor Olha o Daniel mostrando que Deus é o Senhor Olha o Daniel mostrando que Deus é o Senhor Eu era uma criança musical recém-nascida Quando a canção entrou na minha vida Cantiga de ninar que a minha mãe cantou Eu era adolescente apaixonada e atrevida Quando a canção voltou à minha vida Cantiga de dança que o meu amor topou Mas o que eu não sabia que é a canção que faz feliz Às vezes dói, às vezes dói Num baile desta vida, de repente a vida diz Que a minha voz não era minha nunca mais E desde então eu me tornei cantora popular E desde então não imagino a vida sem cantar Eu sou que nem um roxo e nó Se não achar ninguém pra me escutar Eu canto para o sol Se não achar ninguém pra me escutar Eu canto para o sol Eu sou que nem um roxo e nó Mas o que eu não sabia que é a canção que faz feliz Às vezes dói, às vezes dói Às vezes dói, às vezes dói Num baile desta vida, de repente a vida diz Que a minha voz não era minha nunca mais E desde então eu me tornei cantora popular E desde então eu me tornei cantora popular E desde então não imagino a vida sem cantar Eu sou que nem um sabia Se não achar ninguém pra me escutar Se não achar ninguém pra me escutar Eu canto aqui, ô lá Eu canto aqui, ô lá Se não achar ninguém pra me escutar Eu canto aqui, ô lá Eu sou que nem um sabia Eu sou que nem um dia Eu sou que nem um dia Uma Bíblia na mão e uma cruz no meu peito São dois jeitos, são sinais Sinais a dizer que há caminhos perfeitos É questão de segui-los São caminhos de paz No peito uma cruz e uma Bíblia na mão E no coração um sonho teimoso Gritar mil verdades de libertação E por mais difícil que seja Servir o teu povo e seguir tua igreja Servir o teu povo e seguir tua igreja Uma Bíblia na mão e uma cruz no meu peito São dois jeitos, são sinais Sinais a dizer que há caminhos perfeitos É questão de segui-los São caminhos de paz Eu creio no gesto e no verbo também E no Deus que vem E no Deus que vem Mostrar mil caminhos Eu creio em lutar por justiça e perdão E por mais difícil que seja Servir o teu povo e seguir tua igreja Servir o teu povo e seguir tua igreja Deus abençoe os lixeiros e as barredeiras E os operários que sujam as mãos E o limpador de bueiros e as lavadeiras E quem se suja de graxa e sabão Trabalhadores, trabalhadoras Deus também é trabalhador Deus abençoe os banqueiros e os fazendeiros E os comerciantes e os industriais E os ilumine também E os ilumine também Pra que não explorem Nem especulem Nem ganhem demais Trabalhadores, trabalhadoras Deus também é trabalhador Deus também é trabalhador Deus abençoe os profetas e os religiosos Que gostam muito Que gostam muito de profetizar Que gostam muito de profetizar E os ilumine também Deus abençoe as mulheres trabalhadoras Deus abençoe as mulheres trabalhadoras Porque trabalham duas vezes mais E as abençoe também Pra que não se cansem Porque sem elas não pode haver paz Trabalhadores, trabalhadoras Deus também é trabalhador Deus abençoe os eleitos e os eleitores E quem governa este nosso país Que os ilumine também Que os ilumine também Pra que não se esqueçam Do excluído e do mais infeliz Trabalhadores, trabalhadoras Deus também é trabalhador Deus também é trabalhador Deus também é trabalhador Deus também é trabalhador Eu me sinto como tela que o Senhor Jesus criou Colorado e amarillo e negro e branco me pintou E me pôs ao este-oeste, norte e sur da verdade De todos esses colores llevo a mesma ansiedade De todos esses colores llevo a mesma ansiedade Eu me sinto como obra que Jesus nos rubricou Que por verla inacabada a história no arquivou E, no obstante, vivo exposto para que a gente vea Eu me sinto como um livro que Jesus nos terminou Pero o que está escrito, mi Senhor, o publicou En as páginas do tempo, nos diários da ternura O que grito me libera, o que callo me tortura O que grito me libera, o que callo me tortura Soy tan bien como la rama que en Jesus Dios injetou Si produzco flor o fruto, fue Jesus quien nos formou Me dio de la sabia Suya, dio la vida que há em mim Eu sem Ele sei que não vivo, Ele é meu Deus, principio e fim Eu sem Ele sei que não vivo, Ele é meu Deus, principio e fim Eu sem Ele sei que não vivo, Ele é meu Deus, principio e fim Toda vez que eu vier aqui, sei que o Cristo me acolherá Toda vez que eu pedir mais paz, sei que a paz acontecerá Não será tudo aquilo que eu sonharei Não será tudo aquilo que eu pedirei Mas será tudo aquilo que Deus mandar E será muito mais do que eu posso imaginar E será muito mais do que eu posso imaginar Toda vez que eu vier aqui, sei que o Cristo me acolherá Toda vez que eu pedir mais paz, sei que a paz acontecerá Toda vez que eu posso conseguir mais paz, sei que a paz 절�aná Não será tudo aquilo que Deus mandar E será muito mais do que eu posso imaginar E será muito mais do que eu posso imaginar Toda vez que eu vier aqui Sei que o Cristo me acolherá Toda vez que eu pedir mais paz Sei que a paz acontecerá Não será tudo aquilo que eu sonharei Não será tudo aquilo que eu pedirei Mas será tudo aquilo que Deus mandar E será muito mais do que eu posso imaginar E será muito mais do que eu posso imaginar Não será tudo aquilo que eu sonharei Não será tudo aquilo que eu pedirei Mas será tudo aquilo que Deus mandar E será muito mais do que eu posso imaginar E será muito mais do que eu posso imaginar E será muito mais do que eu posso imaginar E será muito mais do que eu posso imaginar E será muito mais do que eu posso imaginar E será muito mais do que eu posso imaginar E será muito mais do que eu posso imaginar E será muito mais do que eu posso imaginar E será muito mais do que eu posso imaginar E será muito mais do que eu posso imaginar E será muito mais do que eu posso imaginar E será muito mais do que eu posso imaginar E será muito mais do que eu posso imaginar Uma canção, talvez, não mude nada neste mundo Uma canção, eu sei, não mata a fome de um irmão Uma canção, eu sei, jamais ganhou revolução Então, me diz pra quê, pra que é que serve uma canção Uma canção, talvez, mantenha o povo acorrentado Uma canção, eu sei, pode ser virado de dado Uma canção, eu sei, pode enganar a multidão Então, me diz pra quê, pra que é que serve uma canção Existe uma canção Que nada diz e nada ensina Existe outra canção Que um homem canta por cantar E existe até canção Produto de alienação Então, me diz pra quê Pra que é que serve uma canção Existe uma canção Que pouco a pouco ajunta o povo Existe outra canção Que faz o povo celebrar E existe uma canção Que faz o povo mais irmão Por isso e muito mais É que se faz uma canção Existe outra canção Existe outra canção A CIDADE NO BRASIL 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 Uva e trigo esmagados Esmagados por causa do povo Porque o povo precisa viver Transformados em vinho e pão Transformados em refeição Uva e trigo agora são Um pouco de nós E um pouco de povo É o que Jesus ensinou Ao se dar em alimento Ao mostrar o que é viver e morrer Por causa do povo Por causa dos outros Por causa do amor Por causa do amor Por causa da paz Uva e trigo esmagados Os esmagados por causa do povo Porque o povo precisa viver Transformados em vinho e pão Transformados em refeição Uva e trigo agora são Um pouco de nós E um pouco de povo É o que Jesus ensinou Ao se dar em alimento Ao se dar em alimento Por causa da paz É o que Jesus ensinou Das verdades que Jesus nos ensinou Uma delas Uma delas Que se um homem não tem nada pra comer E um outro tem demais Ver os passos de Jesus Não se apegue a mais ninguém Senão ao reino E por ele agarre firme a sua cruz Verdades que eu acredito Verdades que você procura sem saber Verdades que eu medito e que me trazem tanta luz Verdades que você procura sem saber Verdades que nós dois gostamos tanto a entender 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 Das verdades que ao partir Jesus deixou Verdades que nós dois gostamos tanto a entender Eu recordo a tua contexto social Que se alguém quiser subir de posição Lave os pés dos seus irmãos com quem convive E lidere sem pisar no seu irmão Verdades que eu medito e que me trazem tanta luz Verdades que eu medito e que me trazem tanta luz Verdades que você procura sem saber Verdades que eu medito e que me trazem Verdades que nós dois gostamos tanto a entender Verdades que nós dois gostamos tanto a entender Verdades Verdades Veslumbrei o novo reino Mas não vi o reino que sonhei Me mostraste as perspectivas De um reino solidário Onde todos são por um Onde todos são por todos Onde os pobres são amados E quem sofre é bem cuidado Onde os bens são partilhados Onde o verde é cultivado Nada é desperdiçado Principalmente as pessoas Tu me mostraste o teu reino dos céus Veslumbrei o novo reino Mas não vi o reino que sonhei Me mostraste as perspectivas De um reino solidário Onde todos são por um Onde todos são por todos Onde os pobres são amados E quem sofre é bem cuidado Onde os bens são partilhados Onde o verde é cultivado Nada é desperdiçado Principalmente as pessoas Tu me mostraste o teu reino dos céus Onde o verde é um Se ouvires a voz do vento Chamando sem cessar Se ouvires a voz do tempo Mandando esperar A decisão é tua A decisão é tua São muitos os convidados São muitos os convidados Quase ninguém tem tempo Quase ninguém tem tempo Se ouvires a voz de Deus Chamando sem cessar Se ouvires a voz do mundo Querendo te enganar A decisão é tua A decisão é tua São muitos os convidados São muitos os convidados Quase ninguém tem tempo Quase ninguém tem tempo O trigo já se perdeu Cresceu Cresceu Ninguém colheu E o mundo passando fome Passando fome de Deus A decisão é tua A decisão é tua Tua A minha alma engrandece o Senhor E exulta E exulta meu Espírito Em Deus Meu Salvador Porque olhou para a humildade De sua serva Dor avante as gerações Hão de chamar-me de bendita Cinco horas da manhã Carmelitas e clarissas e beneditinas Concepcionistas e também as sacramentinas E outras milhares de mulheres contemplativas Já estão orando Já estão cantando Já estão louvando o Criador Oram pelos pobres Pelos pecadores E por quem padece alguma dor A lista não termina Longa é a matina Anjos da igreja de plantão Aqui na terra O dia inteiro a fazer intercessão Quando uma delas ora Os anjos lá no céu Mas que depressa dizem sim Pois não A minha alma engrandece o Senhor E exulta meu Espírito Em Deus Meu Salvador Cinco horas da manhã Carmelitas e clarissas e beneditinas Concepcionistas e também as sacramentinas E outras milhares de mulheres contemplativas Já estão orando Já estão orando Já estão cantando Já estão louvando o Criador Oram pelos pobres Pelos pecadores E por quem padece alguma dor A lista não termina Longa é a matina Anjos da igreja de plantão Aqui na terra O dia inteiro a fazer intercessão Quando uma delas ora Os anjos lá no céu Mas que depressa dizem sim Pois não Mas que depressa dizem sim Pois não Mas que depressa dizem sim Pois não Não Tempo de Navar Nuvem que não chove Rio que não chove Vou rezar pro meu serrano Vida morta Gente machucada Terra abandonada Vou rezar pro meu serrano Mas não te peço, meu Jesus, nenhuma chuva Pra chover de vez em quando Pra apoiar o meu sertão Tudo que eu peço é um governante corajoso Que defenda nosso povo Que se sinta nosso irmão Que tem a força de enfrentar aquela gente Que dá seca, faz dinheiro Que não quer mudança, não E dessa vez, em vez de desviar dinheiro Alguém desvia um rio inteiro Pra apoiar nosso sertão Terra seca Nuvem que não chove Rio que não corre Vou rezar pro meu serrano Vida morta Gente machucada Terra abandonada Vou rezar pro meu serrano Quem tem dinheiro pra fazer tantas estradas E um enorme casucado Tentão se atropear Se fez a estrada Também faz encarnamento Se tiver bom sentimento Também faz água chegar Que gente moça Gente velha e corajosa Tenha pena dessa terra Joga um rio no sertão E dessa vez Em vez da gente Pede chuva A gente pede é mais Semente E a fome Acaba no sertão A gente pede é mais Viveste com Jesus Caminhaste com Jesus Missionária como filho Tinhas também o teu brilho Tinhas também o teu brilho Brilho de mulher Brilho de mulher Brilho de mãe Brilho de mãe Viveste com Jesus Caminhaste com Jesus Caminhaste com Jesus Brilho de mãe Mas o brilho do teu filho Mãe missionária, mãe solidária, mãe serena, virgem morena, rogai por nós. Mãe serena, virgem morena, rogai por nós. Viveste com Jesus, caminhaste com Jesus, missionária como filho. Tinhas também o teu brilho, brilho de mulher, brilho de mãe. Mas o brilho do teu filho, a vida inteira te iluminou. Mãe missionária, mãe solidária, mãe serena, virgem morena. Mãe serena, virgem morena, rogai por nós. Mãe. 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 Vinhinh. Mãe. 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 Viermos como quem caminha Por saber que a vida é um longo caminha Viermos como quem suplica Por saber que a vida é um grande suplica Viermos como intercessores Por saber que a vida é um longo interceder Viermos louvar, viermos ouvir, viermos orar E nos encontrar, e nos abraçar diante do teu altar Igreja do Pão E da palavra e da comunhão Viermos como penitentes Por saber que a vida é um reconstruir Viermos como aprendizes Por saber que a fé precisa progredir Viermos como missionários Gente do sacrário nos alimentar Viemos pensar Viemos te ouvir Viemos sentir E nos encontrar Aqui nesta mesa E nos reconstruir Igreja do Pão Igreja do Pão E da palavra e da comunhão Igreja do Pão E da palavra e da comunhão Um sonho a mais Eu quero um sonho a mais Um sonho a mais Eu hei de perseguir E espero em Deus Que hei de conseguir Faz parte do meu eu Viver de esperança Um sonho a mais Não custa imaginar Um sonho a mais Não custa vislumbrar Eu tenho um sonho a mais Que as coisas mudarão E que eu serei feliz Assim como eu sonhei Um sonho a mais 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 Eu quero um sonho a mais Um sonho a mais, um sonho a mais Eu hei de acalentar E espero em Deus que hei de lá chegar Faz parte do meu eu essa perseverança Um sonho a mais, não custa renovar Um sonho a mais, não custa restaurar Eu tenho um sonho a mais, que a paz enfim virá E que eu serei feliz, assim como eu sonhei Um sonho a mais, um sonho a mais, um sonho a mais Um sonho a mais, um sonho a mais Quem não tem coração generoso Não entrará no reino de Jesus Quem não tem coração generoso Nunca, jamais, jamais vai ver a luz Quem odeia o seu irmão e quer vingança Vai a forra e diz que ele pagará E enquanto não se vinga, não descansa Vence a batalha, mas a guerra perderá Quem roubou o seu irmão necessitado Cobrou caro, fez fortuna e enriqueceu Tem dinheiro e agora é bem considerado Pode estar rico, mas por dentro empobreceu Pode estar rico, mas por dentro empobreceu Não entrará no reino de Jesus Não entrará no reino de Jesus Nunca, jamais, jamais vai ver a luz Quem se entrega a qualquer ideologia E por ela quer matar ou quer morrer Se ganhar a sua guerra qualquer dia Corre o perigo de também se corromper Quem tortura e crucifica uma pessoa Pelo crime de fazer contestação Já provou que a sua ideia não é boa Salva o seu trono, mas não ganha multidão Salva o seu trono, mas não ganha multidão Salva o seu trono, mas não ganha multidão Uma folha que caiu depois que ela secou Me ensinou que Deus se importa com as vidas que criou A folha que caiu e o vento a carregou Me ensinou que mesmo morta seu destino realizou Acabou com outras folhas adubando aquele chão E por causa dessas folhas Eis o fruto em minhas mãos Um amigo que partiu Um amigo que partiu Saudade lhe deixou Me ensinou com seu sorriso Uma lição que me tocou Bem antes de partir Levado pela fé Disse agora vou pro céu E vou saber como é que é Diga adeus pros meus amigos E pra quem me quis em paz Tô voltando para quem me fez Vou amá-los muito mais Sei que um dia vou partir E Deus vai me acolher Porque eu sei que Deus se importa Com o que me acontecer O tempo vai passar E eu hei de envelhecer Mas eu sei que alguma porta Vai se abrir pra me acolher Não Senhor, não terei medo Quando Cristo me chamar Eu carrego seu segredo Sei que vou ressuscitar Cordeiro Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus que nos livras do pecado Tem piedade de nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus que nos livras do pecado Tem piedade de nós Conheces a nossa rua Conheces a situação E sabes a causa e o efeito do nosso pecado E também dos pecados da nossa nação E sabes a causa e o efeito do nosso pecado E também dos pecados da nossa nação Cordeiro de Deus que nos livras do pecado Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz Imaginar que outro pudiese amar Assim como ele amava Era sencillo Al conversar Llegava ao coração De quem o escutava E seu nome Era Jesus de Nazareth E sua fama Se esparceu Todos queriam ver Al profeta Que tinha tanto amor E amava ao pecador Em essas playas Em esse mar Em casa de saqueou Em casa de saqueou Em os caminos Bajo aquel sol O povo ia buscar A luz de sua doctrina Sua expressão Su expressão Su caridade Enchia no coração De uma força divina E seu nome Era Jesus de Nazareth E sua fama Se esparceu Todos queriam ver Ao profeta Que tinha tanto amor E amava ao pecador Em esses valles Em esse hogar Em esse poço Em casa de Simón Em esse monte Ao atardecer O mundo vio nacer As bienaventuranzas E sua paciência Ao perdonar Do povo o coração Llenava de esperança Llenava de esperança Um certo dia Ao tribunal Alguém levou Ao jovem galileiro Nadie sabia Qual era o mal Que o crime cometiu Qual era o seu pecado Su claridade Su claridade Al denunciar Minou a posição De os privilegiados E mataram A Jesus de Nazareth E em meio De os ladrões Ele moriu Em a cruz Mas o mundo Aún não conhecia A Jesus Que amava Ao pecador Meu Deus Deus me fala Sempre Aonde eu estiver Sua palavra Tem amor E o que Ele diz Me faz feliz A palavra do Senhor Tem sentido Eu vou ouvir A palavra do Senhor Eu vou ouvir A palavra do Senhor A palavra do Senhor Eu vou ouvir Trezentos anos de devoção a Maria Trezentos anos de oração com Maria Trezentos anos de adoração a Jesus Nestas colinas de Aparecida Solidários no Sacrário Missionários queremos ser Pequenina, restaurada A sua imagem nos ensinou A ser um povo que não sabe esmorecer E se acaso for ferido Oprimido e esmagado Esquecido e machucado Outra vez reencontrado Nosso povo saberá Renascer Trezentos anos de devoção a Maria Trezentos anos de oração com Maria Trezentos anos de adoração a Jesus Nestas colinas de Aparecida Solidários no Sacrário Missionários no Sacrário Missionários no Sacrário Missionários no Sacrário Missionários queremos ser Pequenina, restaurada A sua imagem nos ensinou A ser um povo que não sabe esmorecer E se acaso for ferido E se acaso for ferido Oprimido e esmagado Oprimido e esmagado Esquecido e machucado Outra vez reencontrado Nosso povo saberá Renascer 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 A CIDADE NO BRASIL Condenas, mas também salvas Deixas morrer, mas também ressuscitas Ninguém se liberta de ti Nem de tua vontade infinita Ninguém se liberta de ti Nem de tua vontade infinita No meio dos estrangeiros Tu me mandaste falar o teu nome Por causa da paz que me das Eu não temos caminhos dos homens Por causa da paz que me das Eu não temos caminhos dos homens Tu és grande, Senhor Por todo o sempre, eternidade Eternidade sem fim Eternidade sem fim Cativo, embate, sem pátria Eu viverei sem queixos, sem ais Contigo ao meu lado, eis que eu vou Como aquele que sabe onde vai Contigo ao meu lado, eis que eu vou Como aquele que sabe onde vai Tu és grande, Senhor Por todo o sempre, eternidade Eternidade, eternidade sem fim 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 Abertura Abertura O que foi que fizemos contigo, planeta Terra? O que foi que fizemos contigo, oh Mãe Terra? Secamos as tuas fontes, sujamos os teus riachos, cortamos as tuas árvores, exterminamos os teus animais, poluímos os teus ares, conspurcamos os teus mares, depredamos tuas entranhas e te ferimos da cabeça aos pés. E não fizemos mais porque ainda não deu tempo, planeta Terra, planeta Terra, quando o tempo aguentarás. Abertura 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 Por Jesus decidiu ser mendigo, por esposa escogiu a pobreza Foi assim como abriu um caminho, ao que quer viver por amor Compartindo seu mesmo destino, muita gente imitou seu fervor Golondrina e gorrião, sol e luna, viento e mar somos todos hermanos E até o peixe, o cordeiro e o lobo feroz somos obra de um grande amor Somos obra de um grande amor Juventudes ansiosas e inquietas, en um mundo gastado e infeliz Son do mundo os novos profetas, como ayer foi Francisco de Asís E por eles, meu jovem amigo, hoje revive sua velha ilusão Siga abriendo seu velho caminho, sua pacífica revolução Golondrina e gorrião, sol e luna, viento e mar somos todos hermanos E até o peixe, o cordeiro e o lobo feroz Somos obra de um grande amor Somos obra de um grande amor E até o peixe, o cordeiro e o lobo feroz Escríbete ao meu lado Uma luz nos teus olhos dizia E a ternura da voz traduzia Sentimentos de educador Paz você já tem, bom você já é Só lhe falta abraçar a pobreza Dar aos pobres os bens que a juntou Se quiser ser um bom missionário Se quiser dar os passos que eu dou Ouve pesar nos teus olhos Quando o rapaz disse não, não posso ir Tinha dinheiro demais Não foi possível prosseguir Tinha dinheiro demais Não foi possível prosseguir Ouve pesar nos teus olhos Quando o rapaz disse não, não posso ir Tinha dinheiro demais Não foi possível prosseguir Tinha dinheiro demais Não foi possível prosseguir Uma luz nos teus olhos dizia E a ternura da voz traduzia Sentimentos de educador Paz você já tem, bom você já é Só lhe falta abraçar a pobreza Dar aos pobres os bens que a juntou Se quiser ser um bom missionário Se quiser dar os passos que eu dou Ouve pesar nos teus olhos Quando o rapaz disse não, não posso ir Tinha dinheiro demais Tinha dinheiro demais Não foi possível prosseguir 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 Não foi possível prosseguir Tinha dinheiro demais Não foi possível prosseguir Ao conjugar o verbo ser Ao repartir o verbo ter Ao declinar do meu querer Foi que aprendi a dar valor à vida Ao ajustar meu coração Ao corrigir a direção Ao estender a minha mão Foi que aprendi a dar valor à vida Quando aprendi a perguntar Quando aprendi a questionar Quando aprendi a me calar Foi que aprendi a dar valor à vida Ninguém aprende nada Se não se despojar Se não se esvaziar Não se desinstalar Para que o amor possa chegar E encontre espaço pra ficar Quem passa a vida inteira Fazendo coleção De amores passageiros Buscando pôr a mão Em tudo que o dinheiro conseguir Não pode ser feliz Não pode ser feliz Não pode conjugar o verbo ser Não pode repartir o verbo ter Não pode declinar do seu querer Não pode ser feliz Não pode ser feliz Não pode ser feliz Não pode ser Não pode ser feliz Não pode ser feliz Dizia um velho juiz Viu milhões de pecados Mas nunca perdeu a noção De que o coração faz bobagem E a cabeça muito mais Mas não se pune pra sempre a pessoa Por causa de um erro na vida Quem ama perdoa, quem ama perdoa Não se pode punir para sempre nenhuma pessoa Quem ama perdoa, quem ama perdoa Não se pode punir para sempre nenhuma pessoa Um erro na vida não é uma vida de erros Dizia o padre ao pregar Viu milhões de pecados Mas nunca perdeu a noção De que as águas sujas do rio Por mil pedras passarão E que darão de beber ao futuro Por causa das pedras de agora Quem ama perdoa, quem ama perdoa Não se pode punir para sempre nenhuma pessoa Quem ama perdoa, quem ama perdoa Não se pode punir para sempre nenhuma pessoa Um erro na vida não é uma vida de erros Dizia um ex-condenado Mergulhara nas trevas Mas teve um minuto de luz E desde então sua vida Foi deixar-se iluminar Deus libertou este homem por dentro E finalmente por fora Quem ama perdoa, quem ama perdoa Não se pode punir para sempre nenhuma pessoa Quem ama perdoa, quem ama perdoa Não se pode punir para sempre nenhuma pessoa Salvo a tantos de as tinieblas Llevo a tantos hacia a luz Llevo a tantos por um caminho de paz A tantos salvo de la cruz Su nome é Jesus Su nome é Jesus Es Jesus, Deus de Deus e luz de luz Su nome é Jesus Su nome é Jesus Es Jesus, Deus de Deus e luz de luz Salvo a tantos de la tristeza Mostrándoles como vivir Llevo a tanta gente Al porquê de la paz Les hizo otra vez sonreir Su nome é Jesus Su nome é Jesus Es Jesus, Deus de Deus e luz de luz Salvo del pecado a la hermana Del vicio al hermano salvo Del vicio al hermano salvo Y a mí que también tantas veces pegué Perdão e perdão e ternura em Senhor Su nome é Jesus Su nome é Jesus Dios de Deus e luz de luz Su nome é Jesus Su nome é Jesus Es Jesus Dios de Deus e luz de luz Mostré a Jesus Mis fracasos También le mostré Mi amor Él me llevou en sus brazos E já não é Jesus E já não sou mais pecador Su nome é Jesus Su nome é Jesus Es Jesus Dios de Deus e luz de luz Dios de Deus e luz de luz Dios de Deus e luz de luz Venha o que vier Seja o que for Tenho alguém que se importa comigo Não, eu não errei Quando eu aceitei Quando eu quis ter Jesus como amigo Continuo pecador Ainda não cheguei ao céu Ainda não sei ser de Deus Mas a graça do Senhor Bem fazer já infinita Me tem sustentado Apesar dos meus erros Venha o que vier Seja o que for Tenho alguém que se importa Tenho alguém que se importa Comigo Não, eu não errei Quando eu aceitei Quando eu quis ter Jesus Jesus como amigo Venha o que vier Seja o que for Caminharei 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 Não, eu não errei Deu-me esta voz inquieta, que teima em não ficar quieta E se a jogada é perversa, eu não desvio a conversa Insisto em profetizar, há tanta fome na terra Indiferença demais, há tanta indústria de guerra Mil arremedos de paz, tanto projeto de morte Tantos os torturadores, diante de tanta violência Não dá mais pra falar só de flores Diante de tanta violência, não dá mais pra falar só de flores Deu-me esta voz que não cansa, que teima em cantar a esperança Quando me dizem que a história não poderá ser mudada Insisto em contradizer, há tanto irmão decidido Que não se cala jamais Tantos profetas sofridos, gente que sabe o que faz Gente demais distorcendo, o caminhar da justiça Diante do que eu ando vendo, não dá mais de pregar só na missa Diante do que eu ando vendo, não dá mais de pregar só na missa O que eu ando vendo, não dá mais de pregar só na missa Vocacionados para anunciar, eis-nos aqui A boa nova que do céu nos vem, e vem de ti Chamados para anunciar, o novo reino, eis-nos aqui Repercutindo a palavra, palavra de fraternidade Palavra de paz, palavra de libertação Eis-nos aqui, Senhor Repercutindo a tua boa nova Repercutindo a tua boa nova Não viveremos a êxito Se te levarmos a sério O mundo não será mais o mesmo Se te levarmos a sério O mundo não será mais o mesmo Vocacionados para anunciar, eis-nos aqui A boa nova que do céu nos vem, e vem de ti Chamados para anunciar, o novo reino, eis-nos aqui Repercutindo a palavra, palavra de fraternidade Palavra de paz, palavra de libertação Eis-nos aqui, Senhor Repercutindo a tua boa nova Repercutindo a tua boa nova Não viveremos a êxito Se te levarmos a sério O mundo não será mais o mesmo Se te levarmos a sério O mundo não será mais o mesmo Amém Amém E vou levar a paz E vou levar a paz, que pude receber Vou proclamar, na cidade secular Que nada satisfaz, se não a tua paz A tua paz tem mais amor O teu amor tem mais perdão Não quero a paz, que só se faz Depois que irmão matou o irmão Eu vou voltar a cidade secular E vou levar a paz, que pude receber Vou proclamar, na cidade secular Que nada satisfaz, se não a tua paz A paz que o teu amor deixou Me ensinou a perdoar A paz que o mundo me levou Não tem amor pra me ajudar Eu vou voltar, na cidade secular E vou levar a paz, que pude receber Vou proclamar, na cidade secular Que nada satisfaz, se não a tua paz E vou levar a paz, que pude receber Vim aqui pensando no poder que tens Mesmo não sabendo como és Nunca te vi, mas um dia te verei E esta esperança é que me faz Prostrar-me aos teus pés Prossigo procurando os teus sinais E quero cada dia mais e mais Tocar no teu mistério Há coisas que eu já sei E há outras que eu não sei E então meu coração medita E então meu coração reflete E então meu coração se põe a contemplar Vim aqui pensando no poder que tens Mesmo não sabendo como és Nunca te vi, mas um dia te verei E esta esperança é que me faz Prostrar-me aos teus pés Prossigo procurando os teus sinais E quero cada dia mais e mais Tocar no teu mistério Tocar no teu mistério Há coisas que eu já sei E há outras que eu não sei E então meu coração se põe a contemplar Continua, Senhor Tu projeto de amor em mim A creação não terminou Tu continuas, Creador Continua, Senhor Construindo-me sempre mais Barro que sou Tierra que sou Tus manos, Creador Tus manos me moldeará Sé que seré como queres que sea Un dia destino Un dia destino Un dia destino Me convertiré Me convertiré Por ti profetizaré Continua, Senhor Cuestionándome sin cesar Mi corazón Ya entendió Pero es que a veces Pero es que a veces No sabe amar Continua, Señor No me dejes de inquietar Llama otra vez Una vez más Sigo buscando tu paz Sigo buscando tu paz Sé que seré como quieres que sea Un dia destino Un dia destino Seré mais iglesia Un dia destino Me convertiré Me convertiré Por ti profetizaré Por ti profetizaré Por ti profetizaré Por ti profetizaré Todavia Cihões Ombar Todavia Todavia Cuatro Todavia ��도 trailers Tus manos ィ Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus Tu que tiras o nosso pecado Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus Tu que tiras o nosso pecado Vem piedade de nós, piedade de nós, piedade de nós E dá-nos a paz Vem piedade de nós, piedade de nós, piedade de nós E dá-nos a paz 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 Que ellos sepan hallar sus caminos Amén y sean amados Vivan iluminados Nuestro ruego es plegaria de hijos que siempre agradecen Es plegaria de hijos que quieren sus padres en paz Puedan ser como dos luceros Amén y sean amados Amén y sean amados Sean recompensados Ilumina a paz Ilumina, ilumina a los padres, señor y a sus hijos Ilumina, ilumina cada paso de cada familia Ilumina, ilumina a os pais, Senhor e seus filhos Ilumina, ilumina cada passo de cada família E plegaria, senhores, também por meus outros parentes E plegaria, senhores, por quem leva um pouco de mim Que eles sepan aliar seus caminhos Amem e sejam amados, vivam ilumina os Nuestro ruego, Senhor, é plegaria por nossos vecinos E por quem com nós trabalha e camina, Senhor Que sepamos hallar seus caminhos Pueblo de Deus amado, Pueblo iluminado Ilumina, ilumina a os pais, Senhor e seus filhos Ilumina, ilumina cada passo de cada família Ilumina, ilumina a os pais, Senhor e seus filhos Ilumina, ilumina cada passo de cada família 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 Uuuuuh 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 Venham beber nestas águas Águas da salvação Águas de Jesus Cristo Águas de redenção Águas que podem curar O nosso coração E os corações feridos E os corações feridos Nela se renovarão Mais do que Mais do que o Poço de Jacó Mais do que o Rio Jordão Mais do que as águas de Siloé São as águas de Jesus de Nazaré São as águas de Jesus de Nazaré São as águas de Jesus de Nazaré São as águas Águas da salvação Águas de Jesus Cristo Águas de redenção Águas que podem curar O nosso coração E os corações feridos Nela se renovarão Nela se renovarão Mais do que o Poço de Jacó Mais do que o Rio Jordão Mais do que as águas de Siloé São as águas de Jesus de Nazaré São as águas de Jesus de Nazaré Vim de todos que procurais a luz do Cristo Libertador Vim de todos que desejais o mundo pleno de mais amor Numa gruta lá em Belém Está Jesus o supo bem Deus olhou para o pecador E enviou-lhe um salvador Deus olhou para a nossa dor E enviou-nos um libertador Todas as nações adorem o Senhor Ele é quem é O nitrino O nitrino Ele é quem é Deus é Pai Mas Ele é também Espírito Consolador Glorieu e continua A nos criar Enviou seu Filho Pra fazer O mundo viver Glórias ao Senhor que nos dá Esta noite de Natal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É Natal, glória ao Deus Que nos deu um Salvador Terra inteira em canção Celebremos o Natal do nosso irmão Cegando, viverás Vem chegando o autor da Tua paz É Natal, glória a Deus Glória ao nosso Trinidador É Natal, glória ao Deus E nos deu um Salvador É Natal, glória ao Deus É Natal, glória ao Deus Vem pra dizer que existir O imperador quer fazer as contas do seu poder Decreto, recenseamento Quantos são e de onde vem Por isso é que os dois caminham pra Belém É Maria e José que vem pra dizer que existem O Pai do Céu quer fazer as contas do seu amor Tem Maria no pensamento Tem Maria no pensamento Tem José no seu bem querer Criança quer ambiente pra nascer E vai nascer Alguém especial Ninguém nem nunca foi Não, 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 não é E não será igual E vai nascer Com o menino luz Seu nome será Jesus Yeshua Salvação Libertação Yeshua Salvação Libertação É o sistema É o sistema Que não tem dó De quem nasce pobre Não há lugar Para o carpinteiro E seu bem querer Eis a fruta E a manja doura Eis a palha Para aquecer É pobre Mas tem direito De nascer É Maria Que tem o filho Na noite escura Mas há no céu Uma estrela Guia pro mundo ver Logo vem os trabalhadores Três lismados Também virão Carregam a esperança No coração E vai nascer Alguém especial Ninguém nem nunca foi Não, 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 não é E não será igual E vai nascer Com o menino luz Seu nome será Jesus Yeshua Salvação Libertação Yeshua Salvação Libertação Libertação É Natal novamente Aqui neste meu planeta Não há lugar Para quem é pobre No meu país Mil barracos lá na colina Falta pão Falta o que comer É pobre Mas tem direito O mundo de viver É o menino que sonha e luta Apesar de tudo Teimosamente essa gente vive até sem comer É meu grupo que se organiza E que sonha um país igual Por isso é que a gente grita É Natal E vai nascer Alguém especial Ninguém nem nunca foi Não, 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 não é E não será igual E vai nascer Com o menino luz Seu nome será Jesus Yeshua Salvação Libertação Yeshua Salvação Libertação Yeshua Salvação Libertação Beijo Salvação Libertação Libertação Todo mundo bata palmas, todo mundo bata o pé Cumprimento seu vizinho e proclama sua fé Eu tenho fé, eu também tenho, eu tenho fé Dê um passo para frente, dê um passo para trás Cumprimento seu amigo e proclama sua paz Eu tenho paz, eu também tenho, eu tenho paz É o povo do Senhor que se reúne pra falar do seu amor É o povo do Senhor que de mãos dadas vai mostrar o que afendeu Por que foi que ele nasceu? Por que foi que ele viveu? Por que foi que ele morreu e por que ressuscitou? Somos o povo do Senhor E a gente gosta de dançar e de cantar Mas muito mais, e muito mais, e muito mais A gente gosta de viver em paz Todo mundo bata palmas, todo mundo bata o pé Cumprimento seu vizinho e proclama sua fé Eu tenho fé, eu também tenho, eu tenho fé Dê um passo para frente, dê um passo para trás Cumprimento seu amigo e proclama sua paz Eu tenho paz, eu também tenho, eu tenho paz É o povo do Senhor que se reúne pra falar do seu amor É o povo do Senhor que de mãos dadas vai mostrar o que afendeu Por que foi que ele nasceu? Por que foi que ele viveu? Por que foi que ele morreu e por que ressuscitou? Somos o povo do Senhor E a gente gosta de dançar e de cantar Mas muito mais, e muito mais, e muito mais A gente gosta de viver em paz Todo mundo bata palmas Todo mundo bata o pé Cumprimento seu vizinho E proclama sua fé, eu tenho fé Eu também tenho, eu tenho fé Dê um passo para frente Dê um passo para trás Cumprimento seu amigo E proclama sua paz, eu tenho paz Eu também tenho, eu tenho paz É o povo do Senhor que se reúne pra falar do seu amor É o povo do Senhor que de mãos dadas vai mostrar o que afendeu Por que foi que ele nasceu? Por que foi que ele viveu? Por que foi que ele morreu? E por que ressuscitou? Se não somos o povo do Senhor que a gente gosta de dançar e de cantar A gente gosta de dançar e de cantar e de cantar e de cantando A gente gosta de viver em paz Vamos passear no parque Devorando chocolate Lambusados de sorvete Vindo de qualquer bobagem Vamos mergulhar na grama Enrolar na ribanceira E brincar de faz de conta Vale qualquer brincadeira Eu sou teu pai E tenho um ombro pra você Brincar de cavalinho Sou tua mãe E tenho um colo pra você Quando quiser carinho Eu sou filho e gosto mesmo É de brincar com meus pais Vamos passear no parque Devorando chocolate Lambusados de sorvete Vindo de qualquer bobagem Vamos mergulhar na grama Enrolar na ribanceira E brincar de faz de conta Vale qualquer brincadeira Eu sou teu pai Eu sou teu pai E tenho um ombro pra você Brincar de cavalinho Sou tua mãe E tenho um colo pra você Quando quiser carinho Eu sou teu filho e gosto mesmo Eu sou teu filho e gosto mesmo É de brincar com meus pais Dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-d Dubidu, tirulilulila Lembro aquela hora igual se fosse agora Foi Nossa Senhora que rezou comigo Era vida ou morte, mas a fé foi forte Pus a minha sorte no seu colo, amigo Onde fica o céu eu não sei Mas foi lá pra cima que olhei Levantei as mãos e gritei Vale a mim, Nossa Senhora Como aconteceu eu não sei Eu só sei que quando acordei Pus a mão no rosto e chorei Deus me dera uma segunda chance E agora eu digo é Deus quem faz milagres Mas Nossa Senhora ensina a suplicar Respeito quem não acredita nela Mas eu sei que ela pode me ajudar E agora eu rezo e digo Ave Maria Segurando a Bíblia e contemplando a cruz Tenho certeza que Santa Maria lá no céu Me ajuda junto de Jesus Tenho certeza que Santa Maria lá no céu Me ajuda junto de Jesus Lembro aquela hora igual se fosse agora Foi Nossa Senhora que rezou comigo Era vida ou morte, mas a fé foi forte Pus a minha sorte no seu colo, amigo Onde fica o céu eu não sei Mas foi lá pra cima que olhei Levantei as mãos e gritei Vale a mim, Nossa Senhora Como aconteceu eu não sei Eu só sei que quando acordei Pus a mão no rosto e chorei Deus me dera uma segunda chance E agora eu digo é Deus quem faz milagres Mas Nossa Senhora ensina a suplicar Respeito quem não acredita nela Mas eu sei que ela pode me ajudar E agora eu rezo e digo Ave Maria Segurando a Bíblia e contemplando a cruz Tenho certeza que Santa Maria lá no céu Me ajuda junto de Jesus Tenho certeza que Santa Maria lá no céu Me ajuda junto de Jesus Por escutar a voz que dijo que faltaba gente para sembrar Deixei minha casa e salí sonriendo Silvando forte por não chorar E me aliste entre os obreros que deixam tudo por a verdade E fui a lutar por um mundo novo No tenho hogar, mas gané um povo E fui a lutar por um mundo novo No tenho hogar, mas gané um povo Soy ciudadano del infinito Del infinito, del infinito Siembro a paz por mi camino Por mi camino, por mi camino, por mi camino He procurado sembrar a paz e por onde fui sempre abri de Deus Também bendije ao que me maldijo e plantou cizañas sobre mi amor No recibí condecoración por haber donado o meu coração Eu vou sembrando por entre o povo e vou soñando um mundo novo Eu vou sembrando por entre o povo e vou soñando um mundo novo Soy ciudadano del infinito, del infinito, del infinito Siembro a paz por mi camino, por mi camino, por mi camino Soy ciudadano del infinito, del infinito, del infinito Siembro a paz por mi camino, por mi camino, por mi camino Siembro a paz por mi camino, por mi camino, por mi camino Siembro a paz por mi camino, por mi camino, por mi camino Siembro a paz por mi camino, por mi camino, por mi camino Um grande amigo meu, que se dizia ateu, o dia de Navidad me visitou. Falou-me de sua vida, tan cheia de incertezas, com tanta honestidade que hasta me hizo llorar. Mi llanto emocionado caía por meu rostro, lavando meus prejuicios de cristiano. Eu sei que sobre Deus conozco pouco, eu sei que non sei toda a verdade. Eu sei que sobre Deus conozco pouco, eu sei que non sei toda a verdade. Eu sei que sobre Deus conozco pouco, eu sei que non sei toda a verdade. A este amigo meu, que não tinha fé, na Navidad também lhe confesé. Contando-le a minha vida, tan cheia de inquietudes, com tantas esperanças que ele mesmo sonrió. E sua sonrisa aberta, nos colocou mais perto, borrou seus prejuicios de ateu. Eu sei que sobre Deus conozco pouco, eu sei que non sei toda a verdade. Eu sei que sobre Deus conozco pouco, eu sei que non sei toda a verdade. Por este amigo meu, que não aceitava a Deus, aquella Navidad foi a rezar. E a Deus eu pedia, neste mesmo dia, que dê-la aos cristianos máis sinceridade. Eu sei que sobre Deus, eu sei que sobre Deus conozco pouco, eu sei que non sei toda a verdade. A veces, o que dúvida e faz perguntas, demuestra uma maior sinceridade. Eu respeito a todos os ateus, Eu penso em Deus, quando vejo a montanha, eu penso em Deus. Quando vejo a montanha, eu penso em Deus, quando vejo a montanha, eu penso em Deus. Quando soplo o vento forte, eu penso em Deus. Quando miro o mar que dança, eu penso em Deus. Eu penso em Deus, eu penso em Deus. Quando vejo a montanha, eu penso em Deus. Quando vejo a montanha, eu penso em Deus. Quando vejo a montanha, eu penso em Deus. Quando penso em Jesus, eu penso em Deus. Eu penso em Deus, eu penso em Deus. A toda hora passa por mim Não posso descrever a um Criador que nunca vi Mas sinto que seu sopro a toda hora passa por mim Irmãos, este é o mistério de nossa fé Aleluia, 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 Aleluia Anunciamos a morte de Jesus E proclamamos sua ressurreição A vida venceu a morte Anunciamos a vida de Jesus Anunciamos a vida de Jesus Seja bem-vindo em nosso meio Vinde, Senhor Jesus Vinde, Senhor Jesus Viver na Tua luz Na Tua graça, Senhor Viver da Tua paz Do Teu mistério de amor Em Te perseverar Jamais Te esquecer Jamais Te abandonar Não mais Te ofender Eis, meu Senhor, a minha oração Sozinho eu não sei praticar A Tua palavra Sozinho eu não sei praticar A Tua palavra Quero Te amar E quero crer E quero crer Mas preciso de ajuda Pra me converter Pra me converter Pra me converter E a Tua paz E quero crer E quero crer A Tua palavra Música Viver na Tua luz, na Tua graça, Senhor Viver na Tua paz, no Teu mistério de amor Vem Te perseverar, jamais Te esquecer Jamais Te abandonar, não mais Te ofender Eis, meu Senhor, a minha oração Sozinho eu não sei praticar a Tua palavra Sozinho eu não sei praticar a Tua palavra Quero Te amar e quero crer Mas preciso de ajuda pra me converter Quero Te amar e quero crer Mas preciso de ajuda pra me converter Deve ter que ser Quero te amar e quero crer Sozinho eu não sei Quero te amar e quero crer Tua palavra Quero te amar e quero crer Eram dez bandas da banda de lá E mais duas bandas da banda de cá Doze bandas religiosas Tentando levar o meu povo a rezar Mas as bandas da banda de lá Só tocavam cantigas de adoração E as bandas da banda de cá Só cantavam cantigas de libertação Do lado de lá só se ouvia louvar E louvar o Senhor Do lado de cá só se ouvia lutar E lutar pelo pão Lutar pelo pão E louvar o Senhor Louvar o Senhor E lutar pelo pão É assim que se faz religião Louvar o Senhor e lutar pelo pão É assim que se faz religião Louvar o Senhor e lutar pelo pão Havia gente das bandas de lá Que não aceitavam as bandas de cá Gente pouca evangelizada Que só aceitava cantar para o céu E cantores das bandas de cá Também criticavam as bandas de lá Para eles só era bonito Cantar para a terra e fazer escassel Do lado de lá só se ouvia louvar E louvar o Senhor Do lado de cá só se ouvia lutar E lutar pelo pão Lutar pelo pão E louvar o Senhor Louvar o Senhor E lutar pelo pão É assim que se faz religião É assim que se faz religião Louvar o Senhor e lutar pelo pão Aconteceu que as bandas de lá Descobriram que a vida não é só louvar E a fé quando é verdadeira Ela grita, ela agita em favor dos irmãos E as bandas da banda de cá Descobriram que a fé não é só denunciar Descobriram que orar pelos outros Também é um jeito de evangelizar Do lado de lá só se ouvia Louvar e louvar o Senhor Do lado de cá só se ouvia Lutar e lutar pelo pão Lutar e pelo pão E louvar o Senhor Louvar o Senhor e lutar pelo pão É assim que se faz religião Louvar o Senhor e lutar pelo pão A CIDADE NO BRASIL 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 Always with us people, yet we hardly understand Yes, I believe in God Yes, I believe in His love Yes, I believe in God Yes, I believe in His love So many times I stop and wonder Why we live the way we do For we say God came to earth And yet we hardly think of Him Everybody talks of hope And never sets his hope in Him Yes, I believe in God Yes, I believe in His love Yes, I believe in God Yes, I believe in His love Oh yes, I sure believe we could With just a little more to show Change the world and our times If we just let religion grow But we shy from every effort Always says, I don't know Yes, I believe in God Yes, I believe in His love Yes, I believe in God Yes, I believe in His love I know this life could be so great If we tried to imitate Joseph, Mary and their Jesus In that house in Nazareth But some people make a house But some people make a house And find no time to build a home Yes, I believe in God Yes, I believe in His love Yes, I believe in God Yes, I believe in God Yes, I believe in His love Sim, eu creio Que há um lugar pra mim No céu a minha espera Creio num céu depois daqui Jesus falou que foi pra lá Sim, eu creio Que há um lugar pra mim No céu a minha espera Creio num céu depois daqui Jesus falou que foi pra lá Ascensão Ascensão Festa do Senhor que foi Que foi antecipar o céu Pra quem deseja ir com Ele Ascensão Existe um Pai que nos espera O céu é muito mais que uma quimera Sei que Deus quer me levar Sei que Deus quer me levar pra lá Sei que Deus quer me levar pra lá Sim, eu creio Sim, eu creio Creio num céu depois daqui Creio num céu depois daqui Maria também foi pra lá Maria também foi pra lá Asscensão Assunção Maria também foi pra lá Maria foi levada ao céu Maria foi levada ao céu Maria foi levada ao céu Maria foi levada pelo amor do filho Assunção 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 Maria está na eternidade Os santos descobriram a verdade E a verdade é que é um depois daqui O que é um depois daqui Ainda é um depois daqui Amém Venho em busca da palavra Venho em busca de unidade De um pão que é muito mais que pão De um vinho muito mais que vinho Venho em busca de verdades Que possibilitem ao meu coração viver Como quem sabe que vem Como quem sabe que vai Como quem sabe quem é a luz Que se chama Jesus Luz que nos conduz ao Pai Luz que nos conduz ao Pai Venho em busca da palavra Venho em busca de unidade De um pão que é muito mais que pão De um vinho muito mais que vinho Venho em busca de verdades Luz que possibilitem ao meu coração viver Como quem sabe que vem Como quem sabe que vai Como quem sabe quem é a luz Que se chama Jesus Luz que nos conduz ao Pai Luz que nos conduz ao Pai Luz que nos conduz ao Pai Tenias um grande amor Vivo e feliz A CIDADE NO BRASIL 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 Quero saber de las cosas que me gustan Quero saber de las cosas que me duelen Quero saber, quiero saber, quiero saber por qué Tu pueblo está cantando Quero saber, quiero saber, quiero saber por qué Tu pueblo está danzando Quero saber, quiero saber, quiero saber por qué Tu pueblo está llorando Venha visitar meu povo, caminhar con meu povo Saber cómo es meu povo Venha saber de las cosas que me gustan Venha saber de las dores que me duelen Quero saber, quiero saber por qué Tu pueblo está danzando I want to know Y mi ver qué Quero saber por qué Tu pueblo está llorando I want to know I want to know I want to know Era uma vez uma coisa, não sei que coisa que era Era uma vez essa coisa, que coisa, que coisa, que coisa Pois essa coisa coisava, que coisa, que coisa, que coisa Pois essa coisa coisava, que coisa, que coisa, que coisa O mundo fazia uma coisa, pra coisa parar de coisar Era uma mesma coisa, não sei que coisa que era Era uma vez uma coisa, não sei que coisa que era Era uma vez essa coisa, que coisa, que coisa, que coisa Era uma vez essa coisa, que coisa, que coisa, que coisa Pois essa coisa coisava, que coisa, que coisa, que coisa Pois essa coisa coisava, que coisa, que coisa, que coisa O mundo fazia uma coisa, pra coisa parar de coisar O mundo fazia uma coisa, pra coisa parar de coisar Era uma vez uma coisa, não sei que coisa que era Era uma vez uma coisa, não sei que coisa que era Era uma vez essa coisa, que coisa, que coisa, que coisa Era uma vez essa coisa, que coisa, que coisa, que coisa Quando essa coisa coisava, que coisa, que coisa, que coisa Quando essa coisa coisava, que coisa, que coisa, que coisa O mundo fazia uma coisa, pra coisa parar de coisar O mundo fazia uma coisa, pra coisa parar de coisar Que coisa, hein? arrancou De tantas coisas desde minha infância Guardo vivos a esperança e o amor de meu casa Quando na tarde todo, todo se aquietava A família se juntava, muito unida a conversar Ninguém tinha nem cultura nem dinheiro Todo o dia, o ano inteiro, trabalhavam com o ardo Faltava tudo, mas a gente se ajudava O importante não faltava, a riqueza e o amor Vi tantas vezes a papá chegar cansado Mas sempre dedicado aos filhos, saludava E perguntava sobre nossas travesuras E minha mãe, com ternura, nos tranquilizava Anochecia, a guitarra alguém traía Todo o mundo al fundo guía A meu pai cantar contento Desafinando, meio ronco e voz cansada Nos cantava mil tonadas Ao caer o sol ponente Passo o tempo E hoje eu vejo a maravilha De um lugar e uma família Quando tantos viven tristes Agora se fala do direito ao divorcio O amor está mudando O compromisso já não existe Há tantos filhos que, muito mais que um palácio Só esperam um abraço e o carinho entre seus pais Se estes pensarem o amor nasceria Llamam isto utopia E hoje eu vejo a esto Já amo paz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau E bendito é quem te fez mulher E em teu ventre quis nascer Santa Maria Mãe do nosso Deus Santa Maria A quem Deus tanto aor Obra por nós Que embora pecadores Também juramos Agora e sempre Amar-nos um a outro Amar-nos um a outro Como Jesus Amém 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 Feliz eu vou ter Se de mim depender E se de mim depender E se de mim depender Uma família eu vou ter Uma família eu vou ter Uma família feliz eu vou ter Se de mim depender E se de nós depender Nossa família vai ser Nossa família vai ser mais uma família feliz Era uma vez duas luzes brilhando sozinhas demais Alguém uniu essas luzes e agora elas brilham bem mais Há uma pessoa que eu amo, que eu amo até mais não poder Ai não, eu não saberia viver sem o meu bem querer E se de mim depender, uma família eu vou ter Uma família feliz eu vou ter E se de mim depender Uma família eu vou ter Uma família feliz eu vou ter E se de mim depender E se de nós depender Nossa família vai ser Nossa família vai ser Mais uma família feliz Uma família feliz E se de mim depender, uma família feliz E se de mim depender, uma família feliz eu vou ter E se de mim depender, uma família feliz eu vou ter E se de mim depender, uma família feliz eu vou ter E se de mim depender, uma família feliz eu vou ter E se de mim depender, uma família feliz eu vou ter E se de mim depender, uma família feliz eu vou ter E se de mim depender, uma família feliz eu vou ter E se de mim depender, uma família feliz eu vou ter Nenhuma catequese sobre a mãe de Jesus deve esquecer que Maria perguntava e queria saber Ela era catequista. Há dois mil anos atrás, viu e ouviu e acreditou que ela seria a mãe do Messias por quem Israel esperou e não hesitou em perguntar. Tinha fé, mas queria saber, tinha fé, mas queria saber. Santa Maria, a Jovem Maria queria saber. A Catequista Maria queria saber. A Pensativa Maria queria saber. Inteligente na fé, Maria de Nazaré, Maria queria saber. Uma jovem da Galiléia viu e ouviu e perguntou. Quem ela seria a mãe do Messias por quem Israel esperou e não hesitou em perguntar. Tinha fé, mas queria saber, tinha fé, mas queria saber. Santa Maria, a Jovem Maria queria saber. A Catequista 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 Maria queria saber. Senhor, entende piedade de nós Senhor, entende piedade de nós Pai, definir a bondade que a Tua vontade se faça verdade no meio de nós Pai, definir a bondade que a Tua vontade se faça verdade no meio de nós Senhor, entende piedade de nós Senhor, entende piedade de nós Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim Que não Te obedeci nem segui Tua voz Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim Que não Te obedeci nem segui Tua voz Senhor, entende piedade de nós Senhor, entende piedade de nós Que Teu Espírito Santo nos mostre o caminho De paz e justiça, sem ódio e sem dor Que Teu Espírito Santo nos mostre o caminho De paz e justiça, sem ódio e sem dor Senhor, 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 Senhor 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 Baja o sol e vem a noite e seu silencio Outro lado e outra fase do misterio do vivir Outra noite, outro silencio e a esperança E minha alma volta a Deus E minha alma volta a Deus Sou paciente, sou imponente, meu Jesus Ai, seta de minha vida, minha princípio, minha final Já não há escuridade Já não há escuridade É só minha claridade Outra vez a Terra deu outra volta Revelando o outro lado para o sol iluminar Outra vez minha alma enela por reposo E nos cesa de buscar E nos cesa de buscar Sou paciente, sou imponente, meu Jesus Ai, seta de minha vida, minha princípio, minha final Já não há escuridade Já não há escuridade Já não há escuridade É estou minha claridade É eterno, recomendo esta minha vida É a noite e é mañana e outra vez o sol se foi Tu que tal e igual o sol jamais te apaga Más allá te encontraré Más allá te encontraré Sou paciente, sou imponente, meu Jesus Ai, seta de minha vida, minha princípio, minha final Já não há escuridade Já não há escuridade É estou minha claridade Eres estou minha claridade Cuida tudo Cuida tudo Sujaram o seu osso santo, marcaram seu rosto de escarros, sujaram no touro de sangue, sujaram no touro de barro. Verônica, Verônica, caridosa, piedosa, corajosa também, singiu-se de uma toalha e foi lá viver o seu grande amém. Participou da paixão de Jesus e amenizou sua cruz. Verônica, Verônica, limpa o meu rosto também e ensina-me a enxugar a face dos sofredores. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, amém, amém. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, amém, amém. Cuspiram no seu osso santo, marcaram seu rosto de escarros, sujaram no touro de sangue, Sujaram no touro de barro. Verônica, Verônica, caridosa, piedosa, corajosa também, singiu-se de uma toalha e foi lá viver o seu grande amém. Participou da paixão de Jesus e amenizou sua cruz. Verônica, Verônica, limpa o meu rosto também e ensina-me a enxugar a face dos sofredores. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, amém, amém. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, amém, amém. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, amém, amém. De novo penso em Deus De novo penso em seus caminhos De novo penso em Deus E novamente volvo a ser quem sou Sou um homem livre Hago mil perguntas Oigo mil respostas Que o amor me dá Creo em nossos filhos E nas jovens Veo a injusticia Mas não volvo atrás Vierto algumas lágrimas E volvo a caminar Eu em minha consciência Examino todo De novo penso em seus caminhos De novo penso em Deus E novamente volvo a ser quem sou Guerra e violência Odios e rancores Ansia de dinheiro Muerte e ambición Más de meio mundo Se muere de hambre E as jovens Buscan a igualdade A igualdade Sem lágrimas E com liberdade De novo penso em Deus De novo penso em seus caminhos De novo penso em Deus E novamente volvo a ser quem sou E novamente volvo a ser quem sou E novamente volvo a ser quem sou Eu mais a minha família Serviremos ao Senhor Eu mais a minha família Serviremos ao Senhor Feliz o lar que foi erguido Sobre a rocha do amor Feliz porque bem construído No alicerce do Senhor Ele se fez marido dela E por ela então viveu Ela se fez esposa dele E jamais se arrependeu Eu mais a minha família Serviremos ao Senhor Eu mais a minha família Serviremos ao Senhor São seis pessoas Naquele sofá Amando junto E brincando em família Passando a limpo As tarefas da vida Família lá em casa Tem filho Família lá em casa Tem, 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 tem Família lá em casa Família lá em casa Tem, 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 tem Abençoa Senhor as famílias Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Onde todos são por um e um por todos Onde a paz criou raízes e floriu Um lar assim feliz Seja o sonho das famílias do Brasil Ilumina, ilumina Nossos pais, nossos filhos e filhas Ilumina, ilumina Cada passo das nossas famílias Ilumina, ilumina Nossos pais, nossos filhos e filhas Ilumina, ilumina Cada passo das nossas famílias Ilumina, ilumina Das muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde, quando tudo se aquietava A família se ajeitava Lá no Alpendre a conversar Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro Trabalhavam sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso, seu olhar Seu sorriso, seu olhar Minha casa tem calor, tem harmonia Cabe em cinco, mas a briga é muito mais Nas paredes tem Jesus e tem Maria Que nos lembram que é melhor viver em paz Quando às vezes vai nascendo uma barreira E um de nós esquece a hora do perdão Um sorriso, uma inocente brincadeira Faz a gente remoçar o coração Um sorriso, uma inocente brincadeira Faz a gente remoçar o coração Abençoa, Senhor, as famílias Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também Primeiro me negue, depois lhe disse que sim Eu não compreendi a Jesus Palabra por palavra Ves se não sei de mim Llenando meus caminhos de luz Jesus voltou a ser Minha princípio e minha fim De tal maneira Que eu sinto que não sou já o que vive Jesus é Jesus quem vive em mim Jesus voltou a ser Minha princípio e minha fim De tal maneira Que eu sinto que não sou já o que vive Jesus é Jesus quem vive em mim Não sou nem mais perfeita Ni melhor que você Venimos da mesma raiz A luz que brilha em mim Brilha em sua vida também O que eu sinto que não sou já o que vive Jesus voltou a ser Minha princípio e minha fim De tal maneira Que eu sinto que não sou já o que vive Jesus é Jesus quem vive em mim Jesus voltou a ser Minha princípio e minha fim De tal maneira Que eu sinto que não sou já o que vive Jesus é Jesus quem vive em mim Vivir em esta terra ou no céu com Deus Não importa o que seja, está bem Se Ele aqui me quer para falar de Su paz O que eu sinto que não sou já o que vive em mim Jesus voltou a ser Minha princípio e minha fim De tal maneira De tal maneira Que eu sinto que não sou já o que vive em mim É Jesus quem 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 vive em mim E eu sinto que não sou já o que vive em mim Porque amor nunca morre, me disse um amigo Pra sempre eu guardei a lembrança do que ele falou E vendo os problemas do mundo eu pensava comigo É gente que errou na procura e se decepcionou E sempre que eu me interrogava era a mesma resposta Amor que é amor nunca morre eu tornava a dizer E em noites sem nuvens me vi contemplando as estrelas E ao vê-las brilhar novamente é que eu podia entender Amor que é amor nunca morre mas pode este fato se dar Que as nuvens escuras do tempo por tempo sem fim não o deixem brilhar Amor que é amor nunca morre este amigo repete Concordo e não vou contestar que não tenha razão Mas penso também que este amor que hoje ganha as manchetes É mais egoísmo que amor, é loucura, é paixão E sempre que eu vejo ao redor esta facilidade De gente que pede outra chance, outro amor, outro lar Eu penso nas flores mirradas daquele canteiro Que algum jardineiro esqueceu ou não quis cultivar Amor que é amor nunca morre mas pode também suceder Que a falta de quem o cultiva ele viva pequeno E não chegue a crescer Que a falta de quem o cultiva ele viva pequeno E não chegue a crescer Que a falta de quem o cultiva ele viva pequeno Se você ouvir a voz do vento Llamando sem cessar Se você ouvir a voz do tempo Mandando te esperar A decisão é sua A decisão é sua São muitos os convidados São muitos os convidados Poucos os decididos Poucos os decididos Se você ouvir a voz do Deus Llamando sem cessar Se você ouvir a voz do mundo Querendo te engaçar A decisão é sua A decisão é sua A decisão é sua O trigo já se perdiu Cresceu, de nada sirviu E o mundo Pasando hambre Pasando hambre de Deus A decisão é sua A decisão é sua A decisão é sua Primeira cristã Maria do amor Maria do amor Soubeste Teu filho e senhor Foi Maria do amor Foi Maria de Nazaré Que me ensinou O segredo que mudou O mundo do meu coração Eu queria sempre questionar Eu queria sempre questionar E Maria do segredo E pra gente se realizar É preciso fazer o que Ele mandar Estava certa, ó Maria Quando disseste que um dia O mundo te louvaria Mais do que certa, senhora Quando ao chegar tua hora Profetizaste com sabedoria Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Em cada mulher Que a terra criou Um braço de Deus Maria deixou Um sonho de mãe Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez Só Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu Pra seu Deus Maria do povo meu Maria do povo meu Mãe do céu morena Mãe do céu morena Senhora da América Latina Senhora de Guadalupe Rosinho e Aparecida Rosinho e Aparecida A penha de tantos, tantos Lugares da nossa fé Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, rogai por nós. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, nós temos Mãe. Eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras, e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais, Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Como é bonita uma religião que se lembra da Mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és Deus, não és mais que Deus, mas depois de Jesus, o Senhor. Neste mundo ninguém foi maior. 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 Oh 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 You hear the wind that blows And calls you for it to love You see the sun shine it glows And talks to you from above It's up to you to answer It's up to you to answer Though many have been invited Though many have been invited Not many care to answer Not many care to answer You hear the voice of the Lord Who calls you by your name You hear the voice of this world It tells of fortune and fame It's up to you to ask It's up to you to answer Though many have been invited Though many have been invited Not many care to answer Not many care to answer The grain for harvest is ripe But what will happen to it? If you say no to the life Your God is trying to give It's up to you to answer It's up to you to answer Meus irmãos e meus amigos A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Que a paz do Senhor Jesus Em meio a nossa prece Se torne bem real Que a paz do Senhor Jesus Que o mundo não conhece Nos livre do egoísmo E de todo o mal Shalom Paz nas escolas e oficinas Paz no trabalho e no descanso Paz na família e na vizinhança Paz na igreja e no país Paz no coração de cada homem Na juventude Força deste povo E naqueles que ergueram nossa gente Paz no coração do bom de Deus E paz a você, meu irmão Que a paz do Senhor Jesus Em meio a nossa prece Se torne bem leal Que a paz do Senhor Jesus Que o mundo não conhece Nos livre do egoísmo E de todo o mal Shalom 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 No mundo de mil poetas E de mil filosofias E de mil filosofias De mil caminhos andados E milhões de teorias Também posso ter a minha Que nasceu da minha fé A humanidade A humanidade caminha Pra Jesus de Nazaré A humanidade caminha Pra Jesus de Nazaré Ma-Maraná- rhiz Misconорд Madre Também quero dar a minha que nasceu da minha fé Por que você não caminha com Jesus de Nazaré? Por que você não caminha com Jesus de Nazaré? No mundo materialista, onde manda a economia Quem quer ser idealista, corre o risco de utopia Mas é hora de gritar que ainda é tempo de ter fé Senão o mundo se esquece de Belém e Nazaré Senão o mundo se esquece de Belém e Nazaré Mãe Maranata 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 Senhora da América Latina Tan dulce e de bondades tan divinas Color como o color de tantas razas Virgen tan serena Señora de estos pueblos tan sufridos Patrona de pequeños y oprimidos Derrama sobre tu pueblo tus gracias Derrama entre los jóvenes luz Y dona a quien es pobre tu Jesús Al mundo entero trae el cielo donde estás A los que tienen todo enseñar A los que poco tienen a buscar La fuerza del derecho que les traiga Madre de los pobres Señora de la América Latina Tan dulce e de bondades tan divinas Color como o color de tantas razas Virgen tan serena Señora de estos pueblos tan sufridos Patrona de pequeños y oprimidos Derrama sobre tu pueblo tus gracias La fuerza de luchar con cerebros Enseña al pueblo a no bajar la voz Despierta el corazón de quien no despertó Enseña tu justicia y tu valor Liberas de todo desamor Liberas de todo desamor Y tú haces finalmente conocer Conocer Jesus Conocer Jesus O pato machucou a pata E a pata está com dó do pato Porque o pato machucou a pata E a pata do pato dói Por isso é que o pato chora Quá, 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 quá A pata do pato dói E o pato não é herói Por isso é que o pato chora Quá, 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 quá Quá, 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 quá A pata do pato dói, e o pato não é herói, por isso é que o pato chora, quá, 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 quá. Eu era uma chiquita musical, recién nascida, quando a música invadiu a minha vida. Eu era um adolescente, apasionada e atrevida, quando a música outra vez chegou em minha vida. Música Canciones de bailar, que mi amor tocou. Música Música Pero eu não sabia que cantar me faz feliz, a vezes sim, a vezes não. Um dia em uma festa de repente descobri, que minha música não cabia mais em mim. Música E desde então me volví cantora popular, e desde então eu não me imagino, sem cantar. Me sinto como o ruiseño, que se não encontro ouvidos a escutar, ele canta para o sol. Música Se não há gente pronta a me escutar, eu canto para o sol, me sinto como o ruiseño. Música 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 Mas eu não sabia que cantar me faz feliz, a vezes sim, a vezes não. Um dia em uma festa de repente descobri, que minha música não cabia mais em mim. Música E desde então eu fui cantora popular, e desde então eu não me imagino, sem cantar. Música Me sinto como o ruiseño, que se não encontro ouvidos a escutar, ele canta para o sol, se não há gente pronta a me escutar. Eu canto para o sol, me sinto como o ruiseño. Música 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 Glória a Deus nas alturas, paz na terra, em paz, em paz, em paz, em paz, em paz, em paz. Aos homens de boa vontade Glória a Deus nas alturas Paz na terra aos homens de boa vontade Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Canto a paz do Senhor Canto a glória do amor Canto a ressurreição de Jesus Redentor Meu Senhor Canto a paz do Senhor Canto a glória do amor Canto a ressurreição de Jesus Redentor Meu Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Canto a paz do Senhor Canto a glória do amor Canto a ressurreição de Jesus Redentor Meu Senhor Canto a glória do amor Canto a paz do Senhor Canto a ressurreição de Jesus Redentor Meu Senhor Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Cordero de Deus, Cordero de Deus Que perdonas ao povo o pecado Cordero de Deus, Cordero de Deus, Cordero de Deus Que perdonas ao povo o pecado Ten piedado, Senhor, piedado, Senhor Piedade de Tu Pueblo, pecado Ten piedado, Senhor, piedado, Senhor Piedade de Tu Pueblo, pecado Pídanos a paz Pídanos a paz Pídanos a paz Não tinhas um lugar pra reclinar tua cabeça Migrante nesta vida por escolha e vocação Teu gesto desinstala e faz que a gente não esqueça Milhões de peregrinos que não podem ter um chão Nem mesmo um pedacinho desta terra tão gigante Por Deus abençoado e pelos homens repartida E o erro da partilha fez do povo um povo errante Que sai da sua terra pra viver de aluguel Na torre de Babel Nem mesmo um pedacinho desta terra tão gigante Por Deus abençoado e pelos homens repartida E o erro da partilha fez do povo um povo errante Que sai da sua terra pra viver de aluguel Na torre de Babel A terra é de todos diz o livro sacrosanto Não pode ser guardada pra render dinheiro viu Se o povo está sem terra e passa fome e desencanto Devolva a terra ao povo que ele volta a ser Brasil Devolva o pedacinho desta terra tão gigante Por Deus abençoado e pelos homens repartida E o erro da partilha fez do povo um povo errante Que sai da sua terra pra viver de aluguel Na torre de Babel Devolva o pedacinho desta terra tão gigante Por Deus abençoado e pelos homens repartida E o erro da partilha fez do povo um povo errante Que sai da sua terra pra viver de aluguel Na torre de Babel Na torre de Babel Na torre de Babel O Pão Nosso de Cada Dia Cada dia está menos nosso Foi ficando menor a fatia Do Pão Nosso de Cada Dia O Pão Nosso de Cada Dia Cada dia está menos nosso Foi ficando menor a fatia Do Pão Nosso de Cada Dia Falta arroz, falta trigo e batata Falta carne, verdura e feijão Não se mata esta fome que mata Com o salário que eles nos dão Mas na mesa de seta gente A comida vem quente, a bebida é melhor O Pão deles de cada dia É bem mais saboroso E o pedaço é maior O Pão Nosso de Cada Dia Cada dia está mais escasso Foi ficando menor o pedaço O Pão Nosso de Cada Dia Falta emprego e salário e respeito E injustiça, conchego e calor Não se faz um país desse jeito Pisando nos carros do trabalhador Se na mesa do operário Há mais pão e comida O país vive mais Se não há um país Perde a graça E nas ruas e praças Ninguém vai ter paz O Pão Nosso de Cada Dia Cada dia está mais escasso Foi ficando menor o pedaço O Pão Nosso de Cada Dia Nossa prece tem dor e esperança E esperança de trabalhador Que te fala com toda confiança Tu que entende de luto e de dor Eras mãe e pediste ao teu filho O milagre do vinho Na festa do amor Pede a ele que ensine o caminho Do pão para todos Sem sangue e sem dor O Pão Nosso de Cada Dia Cada dia está mais escasso Foi ficando menor o pedaço O Pão Nosso de Cada Dia O Pão Nosso de Cada Dia Cada dia está menos nosso Foi ficando menor a patia O Pão Nosso de Cada Dia Abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas E dá-lhes a paz Aqueles a quem ajudei Que eu ajude ainda mais Aqueles a quem magoei Que eu não magoei mais Saibamos deixar um no outro Uma saudade que faz bem Abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas Amém Luzes que brilham juntas Velas que juntas queimam no altar da esperança Trilhos que juntos percorrem os mesmos dormentes E vão terminar no mesmo lugar Há vezes que vão em bando Verso que segue verso nas rimas da vida Barcos que cindram os mares até separados Mas sabem o porto onde vão se encontrar São assim os amigos que a vida me dê Meus amigos e minhas amigas E eu Abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas E dá-lhes a paz Aqueles a quem ajudei Que eu ajude ainda mais Aqueles a quem magoei Que eu não magoei mais Saibamos deixar um no outro Uma saudade que faz bem Abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas Amém Gente que sonha junto Gente que brinca e briga e se zanga e perdoa Um sentimento forte, mais forte que a morte Nos faz ser amigos no riso e na dor Vidas que fluem juntas Rios que não confluem, mas vão paralelos Aves que voam juntas E sabem que um dia Por força da vida Não mais se verão Resta apenas o sonho que a gente viveu Meus amigos e minhas amigas E eu Abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas E dá-lhes a paz Aqueles a quem ajudei Que eu ajude ainda mais Aqueles a quem magoei Que eu não magoei mais Saibamos deixar um no outro Uma saudade que faz bem Abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas Amém Abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas Sempre, sempre Amém Noite silenciosa de Natal Luzes na avenida principal Luzes em lares cristãos E luz lembrando Jesus Deus de Deus, luz da luz é Jesus Deus de Deus, luz da luz é Jesus Deus de Deus, luz da luz é Jesus Tempo de lembrar que Deus, luz da luz é Jesus Deus de Deus, luz da luz é Jesus Tempo de lembrar que Deus o enviou Noite esplendorosa de Natal Deus vem nos livrar de todo o mal Preces com os lares cristãos Sinos lembrando Jesus Tempo de lembrar que Deus o enviou Deus de Deus nos dá luz é Jesus Tempo de lembrar que Deus o enviou Tempo de lembrar que Deus o enviou Pela estrada roerenta Sandália nos pés e uma bíblia na mão Lá vou eu cuspindo de julho Para anunciar a libertação A garganta já não aguenta Fiquei rouco de tanto pregar É que a dor dos pobres aumenta E quem pode não quer ajudar Não deixes que eu me canse, meu Senhor Ao ver o que este mundo se tornou Decepção, violência e rancor Egoísmo de quem tem demais E a revolta de quem nada tem Muita gente inverteu seu valor Ao que a guerra se chama de paz E a maldade se chama de bem Não é justo e é pecado Ter demais como tu tens Se trabalhas quase nada E sacias-te de bens E um irmão que se consome E trabalha muito mais Passa os dias tendo fome Quando um outro tem demais Foi um copo d'água Dado de bom jeito Foi um obrigado Dito com respeito Uma conversa de quem tem Com quem não tem Que justificaram Meu louvor e o meu amém Deus que tudo viu Não deixou passar Me retribuiu pelo que eu fiz Deus me abençoou Veio me tocar Pois meu gesto fez alguém feliz Pai nosso Gritamos o Teu nome Gritamos o Teu nome Vem nosso Gritamos o Teu nome Teu povo passa fome Vem nosso Aleluia, bendito aquele que reparte o pão com seus irmãos Aleluia, aleluia, só é feliz quem sabe partilhar Aleluia, aleluia, aleluia Bendito aquele que reparte o pão com seus irmãos Aleluia, aleluia, só é feliz quem sabe partilhar O pão que Deus lhe dá Converte o meu coração, eu quero reaprender Ensina-me a ser irmão, daqueles que não tem nada Confesso meu comodismo, é muito mais fácil dar Do que se comprometer e de novo aprender e de fato mudar Está pesando demais esta cruz Doendo demais esta falta de paz Está faltando uma luz Faltando uma luz Faltando uma luz Está doendo demais esta dor Ferindo demais e assustando o meu povo O que está faltando é amor Faltando é amor Faltando é amor Quem é que vai socorrer? Quem é que vai socorrer o meu povo? Quero saber, quero saber, quero saber, quero saber, quero saber, por que tu pueblo está cantando Quero saber, quero saber, quero saber por que Tu pueblo está cantando Quero saber, quero saber, quero saber por que Tu pueblo está cantando Oh Ele tem poder, ele tem poder, ele tem poder. Ele tem poder, ele tem poder, ele tem poder. Ele tem poder, Ele tem poder, Ele tem poder Que alegria quando me disseram Vamos para a casa do Senhor Que alegria quando me disseram Vamos para a casa do Senhor Jerusalém fez esta casa santa Este tabernáculo e este altar E quando eu quero conversar com Deus Quando eu quero conversar com Deus Quando eu quero conversar com Deus Eu venho aqui com meus irmãos em procissão Ele tem poder, Ele tem poder Ele tem poder Ele tem poder, Ele tem poder Ele tem poder A minha igreja que também é santa Fez este sacrário e este altar Quando eu quero celebrar Jesus Quando eu quero celebrar Jesus Quando eu quero celebrar Jesus Eu venho aqui com meus irmãos Eu venho aqui com meus irmãos Ele tem poder, Ele tem poder 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 Ele tem poder, Ele tem poder